Olá, hoje vamos apresentar um audiobook do livro O Corpo na História, de José Carlos Rodrigues. Grupo 4. Integrantes João Lucas Sabro, Caueli de Souza de Oliveira Pádola, Loiane Aguiar Nazaré, Lucas Menedes Augusto. Capítulo 1. Antes e Depois. Página 31. Parte 1. Proponho uma viagem estacionária. Começaremos tateando desde o mais geral, tentando destacar alguns fundamentos, alguns princípios de uma organização possível. Princípios que nos permitem penetrar na cultura medieval e sair dela enriquecidos. Evidentemente, não terei como fazer uma etonografia completa da Idade Média. Não tem tal capacidade nem este objetivo. Apenas procurei colocar em evidência algumas práticas e crenças selecionadas volitoriamente, em função de meus propósitos. Com base nelas, tentarei depreender pradões gerais, que reconhecerei com frequência, em busca de inteligibilidade a respeito do que flui a partir desse tempo. Buscarem embora precárias algumas estruturas de pensamentos que atribuíram significação aos ágeres e céntires dos seres humanos, e então em que continuam embutidas em nossas existires. Existires, como o passado não está apenas no passado, para lembrar as palavras de Jacques Leff-Holfe. Pretérito e presente formarão para nós uma espécie de globalidade única, em que o antes e o depois coexistirão de maneira tensa, antagônica e cúmplice. Sobre um vocábulo singular, estaremos abrigando artificialmente numerososíssimos purais. O longo medieval que pode ser dado a partir do segundo ou terceiro século da nossa era. Nada tinha o sombrinho silêncio que nele viram os humanistas, renascimento e lumanismo. Século XVIII. Aos crentes nas religiões do progresso dos séculos seguintes. Nada de estagnação, absolutamente. A Idade Média construiu os séculos em que geminaram, ainda que parassadamente, em muitos casos, para parasitá-la, concorrê-la. Coisas absolutamente fundamentais no que diz respeito à edificação da modernidade. A nação, o Estado, a Universidade, a Máquina, o Relógio, a Contabilidade, a Divisão do Trabalho e a Individualidade. Não este, todavia, o seu lado intersecamente mais rico. A Europa medieval foi uma referência de movimentos, migrações, batalhas, trocas, comércio, interpretações. Em primeiro lugar, os vários grupos que, deste tempo, inúmeras provavam aquele território. Gente presente e, às vezes, resistente. A expansão romana, os luxos, os brestões, os páscoos, gauletes, frisos, os batávios, chassões, aos quitais. Em seguida, a conquista de parte significativa desses grupos nativos, itálicos, ibéricos, satiéticos e sua romatização, quase nunca inteiramente consumida. Em terceiro lugar, a invasão desse universo, dessa conjunção romatizada pelos chamados bérbaros, germânicos, eslavos, árabes. Novas tribos que se vieram adicionar a uma paisagem cultural. Já acessivelmente, Eriósca. Nos prenúncios dos tempos medievais, a Europa era assim. Um continente cujo conteúdo configurava uma extraordinária diversidade cultural. Cada um desses povos tinha suas tradições, línguas, religiões, rituais, mitologias, culinárias, organizações sociais. Ao mesmo tempo, quarto e duplo movimento, esse grande caledoscópico de diferença, se expôs nos séculos propriamente medievais. A pressão de duas forças que prendiam homenagear e unificar a lei do antigo direito romano, essencialmente imperial, por um lado, tentando se impor muito levemente com o Estado. O catolicismo universalista, por outro, aspirando, observamente, converter, não obstente e se desfrontam-se, como toda sorte de resistência por parte das populações bérberas ou pagãs, com as quais, desde os primeiros tempos e ainda por muitos séculos, foi obrigado a conviver em muitíssimos casos, fazendo concessões desses dois movimentos, homenageniazadores, o catolicismo e, sem dúvida, o mais crucial, para em termos do universo da Idade Média. O Estado, talvez, é o mais significativo para dele sairmos. Especialmente na Europa Ocidental, a Igreja foi a única instituição realmente poderosa e universal. Sobretudo, depois da queda do Império Romano, Sobre as circunstâncias administrativas do Império, a Igreja decassou as religiosas. Por exemplo, cada diocese católica correspondia, em geral, a uma civitas romana. Na Idade Média, fazer parte da Igreja era uma escolha voluntária, apenas em teoria, muito ao contrário e de maneira sempre mais e mais abrangente. Incisiva na prática e adesão religiosa, talvez fosse a mais estridente e obrigatória das decisões de um ser humano medieval. Isto valia não apenas para homens simples e comuns, mesmo os reis contentados temiam diante da possibilidade ou da ameaça de serem afastados da Igreja. Esta era onipresente, quer como mosteiro, capela, catredal ou santuário. Reinavam nos campos e nas aldeias, mais humildes das cidades mais importantes. Suas torres companários dominavam a paisagem longua e era o que o primeiro viajante enxergava, em uma Europa caracterizada por admirável variedade de dialetos, leis culinárias, moedas, padrões de peso e de medidas. O catolicismo representava o único idioma partilhado, universalmente, o mesmo. Credo, mesmo rituais, mesmas missas, celebradas pelos mesmos gestos, que eram encadeados, segundo a mesma ordem. Ainda que considere o papel desse catolicismo unificador, falar em Idade Média no singular é referir-se a uma imensa abstração do ponto de vista da cultura. Significa fazer o uso de uma generalização transbordante, que trata como coisa única um verdadeiro oceano de diferenças, contrastes específicos e representativos. Estes contrastes recíproos não se tornam semelhanças senão pelo fato de vistos de fora e de longe serem genericamente considerados como outros, e isto é, como diferentes de nós, ou seja, como diferentes dos nós, posterior dos nós, intuito de catolicismo reformado e de capitalismo, de Estado, de individualismo. Desse modo, ao falar da Idade Média no singular, estaremos trabalhando com um modelo extraordinário, generalizar e, portanto, um possível de que ali ser desafiado e falseado por registros e informações empíricas que a ele não se ajustem, e bem normal que assim seja. Contudo, nosso problema apenas começa aí, infelizmente. Não nos basta tomar precauções contra a tendência introcêntrica de homogenizar o outro, atribuindo-lhe um excesso de semelhança, por meio de uma primeira generalização, ditada pelo nosso ponto de vista ideológico, determinado pelo Estado e pelo catolicismo. Realisticamente, nada ou pouco conseguiremos do mesmo modo se nos deixarmos afogar no mar das diferenças bárbaras e selvagens, se nos permitimos devorar pelo redemoinho insaciável das diferenças ilimitadas. Serei, por isso, obrigado, embora por razões distintas, a operar com uma espécie de segunda generalização. Por intermédio desta, tentarei atenuar o excesso de diferença, tornando-a manuseável e procurando dar-lhe uma forma mais ou menos organizada ou sistemática. Respeitadas as limitações teóricas, empíricas e também políticas dessas grandes generalizações, pode-se dizer simplificadamente para organizar o pensamento que coexistiam nos tempos medievais dois tipos de cultura, como Michelet, obedecendo ao belo estilo de sua pena, já havia registrado. Sentado à margem deste grande rio poético da Idade Média, divido duas fontes diferentes pela cor de suas águas. Duas poesias, duas literaturas, uma cavalheiresca, guerreira, amorosa. Cedo, esta se torna aristocrática, a outra religiosa e popular. Uma cultura, sim, oficial, aristocrática que conhecemos razoavelmente bem. A cultura da corte, dos nobres, da igreja, especialmente do seu clero, com sua liturgia e hierarquia, era a cultura da língua culta, de quem sabia ler e escrever, de quem falava latim, que era uma espécie de idioma internacional dos intelectuais. Essa foi a cultura da arte considerada digna, preservável, que por isso chegou até nós, cultura de quem tinha vocação cosmopolita, e que voava nas asas expansionistas da romanização e da cristianização. É muito importante registrar que aquilo começou a se construir aos poucos, a partir dos séculos finais da Idade Média. Não foi apenas uma sociedade de corte aqui e outra ali. Foi uma aristocracia, uma elite, que abraçou toda a Europa Ocidental, com seu centro em Paris, dependências em quase todas as demais aristocracias e com afloramentos em todos os outros círculos que arvoravam pertencer à boa sociedade. Tais pessoas, com o tempo, serão encontráveis, particularmente no estado superior da burguesia, mas também, em certa medida, em suas camadas médias. Os membros dessa sociedade multiforme falavam a mesma língua em toda a Europa, inicialmente o latim e o italiano, depois o francês. Liam os mesmos livros, tinham os mesmos gostos, as mesmas maneiras e, com diferença de grau, o mesmo estilo de vida, submetendo-se a uma convenção muito rígida de conduta, a uma grande formabilidade quando a moderação dos afetos e a uma regulação cada vez mais rigorosa das maneiras e da gestualidade. Não obstante suas divergências políticas, que não eram poucas, e em que passassem as numerosíssimas guerras que tratavam entre si, essas elites orientavam-se quase unanimamente e por períodos mais ou menos longos na direção de um centro, que era país. A partir de um determinado momento, a comunicação entre uma corte e outra, isto é, no interior da sociedade formada pelas classes aristocráticas, tendeu a ser mais intensa do que existia entre os membros de uma corte e os outros estratos de sua própria região, especialmente as camadas populares. Uma expressão dessa tendência, discriminatória, encontramos na língua comum que os aristocratas falavam, independentemente da região em que vivessem, língua que era inacessível à população em geral. O uso da língua latina da Idade Média, cuja importância é bem conhecida, apresenta-nos uma rápida e boa ilustração do que essa primeira modalidade de cultura medieval configurava. Em primeiro lugar, herdado do Império Romano, o latim constituía o idioma oficial da Igreja Católica, papel que veio desempenhado através dos nossos dias, inclusive, nos documentos papais, nos tribunais eclesiáticos, nos sínodos, nas encíclicas, nas missas. Sabemos ser bastante comum em diversas religiões que se utiliza uma linguagem sagrada como um marcador ritual de separação relativamente a pessoas, coisas e assuntos profanos. Por certo, este era um dos aspectos do latim litúrgico e clerical. Em 1562, o concílio de Trento ainda condenava as traduções da Bíblia para o vernáculos e proclamava ser anátema a sustentação de ideia diferente. Entretanto, não se deve desprezar que este lado ritual da utilização do latim pouco se deveria coadunar com a vocação expansionista e conversora do catolicismo. A esta tendência convinha, obviamente, dirigir-se ao grosso da população, expressando-se por instrumentos de longo alcance, capazes de romper fronteiras linguísticas e culturais. Adiante, veremos como a igreja superou este aparente contradição. O latim caracteriza bem, em nossa história, os meios sociais que se querem universais, embora simultaneamente aristocráticos e distintos. Ele permaneceu quase sempre onde quis permanecer o elistista. Ao mesmo tempo, seu abandono frequentemente polêmico foi normalmente defendido em nome de alguma bandeira de democratização. Assim, paradoxalmente, foi em latim que Erasmo clamou pela divulgação da Bíblia aos grandes públicos, advogando a tradução nos diversos vernáculos. Foi ainda nessa língua que geralmente se expressaram os que escreveram até fins do século XVII. Galileu, Descartes, Beckham, Hobbes, Locke, Newton produziram em latim, salvo excepcionalmente. Montagne o teve como sua primeira língua. Meu nome é Kawelle Padula e eu vou ler o primeiro parágrafo da página 35 do capítulo 1, antes e depois do livro O Corpo na História. Nas universidades, durante quase toda a história, foi em latim que se falou, e sobretudo que se registraram os conhecimentos. Ainda nos últimos anos do século XIX, autores como Bergson, em 1889, e Durkheim, em 1892, apresentaram em latim suas testes de doutoramento, ou pelo menos algumas partes delas. É nesse idioma, em pleno século XX, que se aprendem as classificações zoológicas e botânicas, que se formulam os remédios, que se estuda direito, que se milita parcialmente na profissão jurídica e que se oficia um trecho de alguns ritos, como informaturas e homenagens universitárias. Passando do alto ao baixo, também é essa língua que frequentemente se utiliza para fazer referência àquilo que causa constrangimento se mencionado em linguagem habitual. A cultura de elite extrapolava, como se vê, as particularidades locais e regionais, transcendia tanto tempo quanto espaço. Alimentava-se de lendas e textos de antiguidade clássica, bem como dos mitos cristãos relativamente recentes. Seus estabelecimentos fundamentais eram as cidades, os castelos, os conventos, os mosteiros e as catedrais. Especialmente, e de interesse particular para os nossos propósitos no presente trabalho, nessa cultura já se podiam encontrar os germes da decência, da diligência, da gravidade, da modéstia, da ordem, da prudência, da razão, do autocontrole, da sobriedade e da frugalidade. Ela constituiu o terreno no qual já estavam lançadas as sementes daquilo que Max Weber mais tarde viria a celebrizar nas tradições ciências sociais, servindo-se da expressão ascetismo mundano, indispensável a registrar. Essa cultura associada aos dominantes só se tornou relevante por volta do século IX. Até então, prevalecia quase sozinha uma cultura cujas características gerais em grande parte se contrapunham de um modo quase antinômico às que acabei de desenhar. Trata-se de uma cultura predominantemente pagã, cujos princípios descrepavam do cristianismo e cuja inspiração nada ou muito pouco tinha a ver com a cultura clássica. Essa outra era uma cultura ligada aos ritos e aos mitos pagãos. Há uma visão de um mundo ingênua, espontânea e sincera, entregue a crenças e práticas mágicas. Era um universo em que se falavam patuais, os dialetos locais em que se empregavam falares que às vezes eram de aldeia, às vezes regionais, raramente indo além dessa escala mais ou menos pontual. Trata-se de um universo em que cultivavam suas próprias mitologias ancestrais, seus ritos particulares e diversificados. Os costumes provêm das velhas tribos que precederam ou invadiram o Império Romano. São práticas e crenças que carregam em si origens longíquos, que se devem aos povos preexistentes ao cristianismo e ao Estado. E esta é uma característica de todo fundamental para o entendimento dos fatos que adiante analisaremos. Tal cultura tem base na tradição oral, nas transmissões diretas de geração a geração. Edifica-se, sobretudo, na enfervescência inflamada da convivência social e na dramatização da vida cotidiana. Sua localização nas casas, nas ruas, nos mercados, nas tabernas, nas estalagens, nas praças, nas rinhas de galo, nas rodas de jogos, nas músicas ou danças, nas igrejas paróquias. Enfim, uma cultura materializada nos lugares e nos tempos em que a vida se dava, em que as coisas aconteciam. Mesmo quando presente nas cidades, essa cultura, a do homem cotidiano de Idade Média, era de colocação fundamentalmente camponesa, de caçadores e agricultores, de homens diretamente relacionados com o mundo dos animais, das plantas, dos ventos, das chuvas, das temperaturas, das estações e dos astros. A essa cultura do homem cotidiano costuma se dar o nome de popular. Não vejo grandes razões para implicar com tal designação, já de certo modo consagrada nos meios acadêmicos e fora destes. No entanto, talvez seja necessário observar que o termo carrega um pequeno de anacrônico, quando remetido ao contexto medieval. É que, rigorosamente, a ideia de povo não fará sentido pleno senão em períodos históricos bastante posteriores, por volta ou a partir do século XVIII, quando a separação entre povo e elite ter se há configurado com bastante nitidez, e quando as fronteiras entre as várias culturas do povo e as culturas de elite também variadas terão começado a ser mais significativas do que as relações e interpenetrações que apresentavam. É importante ressaltar que, no contexto medieval, isto que depois se chamou de popular era, em grande medida, a cultura de todo mundo. Naquele tempo, a elite participava vigorosamente da cultura de todos, e era, de certo modo, bicultural. O padre que falava latim falava também o patuá de sua região, aspecto importante para a divulgação do catolicismo. O nobre que vivia em castelo conhecia igualmente as tradições populares, e delas tomava parte. O senhor honrado em sua culminância era também personagem das festas folclóricas, conhecia as mitologias locais, das quais muitas vezes era um figurante central. O leitor culto lia quase sempre em voz alta para um público que continha pessoas mal alfabetizadas ou analfabetas, os mesmos textos e os mesmos livros que circulavam em todos os meios sociais. Até mesmo o doutor da universidade era exatamente o contrário do homem de gabinete, do pesquisador solitário. Os membros da elite conheciam canções e histórias populares, cultuavam relíquias e imagens devotas, participavam das festas de santos, dos festivais sazonais, do Natal, do Carnaval, dos solstícios, mascaravam-se e cometiam saliências carnavalescas, divertiam-se com palhaços tanto nas cortes como nas tavernas. Regozijavam-se com as touradas, com os assolamentos de cães e ursos e com as linhas de galo. Mais tarde, deliciaram-se como cidadinos e camponeses, com os romances da cavalaria. Clientes dos curandeiros possuíam todos os pavimentos da hierarquia social. Até mesmo o clero participava da cultura popular. Frades jogavam bola, encanavam comédias, dançavam e tocavam instrumentos. Esses religiosos, normalmente filhos de artesãos camponeses, com mais frequência ainda eram biculturais, transitando da universidade à praça e ao mercado. Registe-se que esse traço foi uma arma importantíssima para a estratégia de conversão que a igreja deveria empregar. Nesses com mais frequência ainda eram biculturais, transitando da universidade à praça e ao mercado. Registra-se que esse traço foi uma arma importantíssima para a estratégia de conversão que a igreja viria a empregar. Em síntese, cultura de elite e cultura popular não se opunham totalmente, nos tempos medievais, nos quais as contradições eram mais horizontais, por exemplo, entre corporações, cidades e etc. que verticais como entre classe social dominante e dominadas, ricos e pobres, mestres desaprendidos. Pelo menos estas culturas não se ojerizam antes do final do século XVII. No mesmo sentido em que vieram a se antipatizar a partir da idade das luzes até os nossos dias, até então e ainda por muito tempo, em particular nas camadas inferiores, mas não somente os mitos e principalmente os hitos cristãos se misturavam com os da tribo bárbaras, as línguas românicas. Se mescravam cada vez mais com as invasoras. O lugar onde se vivera era partilhado por múltiplas culturas, perigosas e artificialmente reduzidas aqui a duas. confluiam e se misturavam nos seres humanos, convergiam nas pessoas, embora se contradicisam nos princípios e nas inspirações. Até o século XVII, o que se encontra é imbricamente amagama, não oposições entre duas culturas. Durante o século, cenários públicos, igreja, taverna, praça do mercado, eram comunitariamente usados para todos os propósitos leicos ou religiosos, festivos ou graves, ostentosos ou humildes. Apesar das objeções repetidas, e isto obviamente por serem poucos respeitadas, do alto-clero católico e posteriormente protestante, Burke, 1989, mistérios eram encenados abertamente o áudio da igreja. Era usado para danças e banquete, na véspera da festa dos santos produeiros, ricos e pobres, homens e mulheres, adultos e crianças. Passavam a noite a comer e a beber, a cantar e a dançar, assumindo a mesma atitude íntima, consagrada e ao mesmo estilo e moderado, atitude e estilo no que parecia hoje totalmente exagerados e grande medida incompreensível. Esta cultura de todos existiu de modo pleno, até por volta de 1500. Ao lado dela, desenvolvia-se pouco a pouco uma cultura para os truídos, processo que se verificou por toda a Europa, em ritmo diversificado. Embora aumentando o fósforo, sempre e inexoravelmente em 1800, na maior parte do continente, o crero, a nobreza, os profissionais liberais, os burgueses, já haviam quase completamente abandonado a classe subalternas, aquela cultura que outrora pertencerá a todos. Desta última, as elites se queriam agora e devoravelmente, dramaticamente separadas, distanciadas, criticalmente, afastadas por visões de mundo totalmente incompatíveis, como não havia acontecido anteriormente na história ocidental, povo, nesses novos tempos, passou a significar outra coisa. Não mais todos, ou gente, mas simples, humilde, pobre ou mesmo eles. No terreno da religião, por exemplo, até 1500, a maioria dos pastores, sempre fora da mesma origem cultural de seus rebanhos, os reformadores introduziram modificações nesse panorama. Para eles, promíscuos almejando de hora em diante um. Crer o culto, mais do que os católicos, os sacerdotes protestantes tenderam a ser universitários, de formação. Todavia, mesmo entre os primeiros, os seminários foram cada vez mais se multiplicando, especialmente depois do concílio de Trento. Assim, o paróquio que dançava, que se mascarava, que fazia piada no púlpito, foi substituído pelo sacerdote sério, educado e distante. Os nobres começaram a adotar maneiras mais polidas, estilos mais autoconscientes de comportamento, passaram a cultivar autocontrole, as posturas corporais estudadas e artificiais. Abandonaram o hábito de comer misturados e a seus dependentes, retirando-se para a sala de jantar, separadas. Deixaram de lutar corpo a corpo com os seus camponetes, aprenderam a falar e a escrever corretamente, segundo regras formais e de acordo com a gramática normativa. Procuraram, enfim, marcar a diferença por todos os meios. Como se não bastasse esse movimento socialmente localizado, as elites tenderam a ser imitadas pelos meios sociais adjacentes. Isto é por aqueles que pretendiam fingir-se de nobres. Mesmo com todos os ridículos que normalmente acompanhavam essa situação, a norma cultura aos poucos se retirou e começou a viver separadamente. Nos castelos, nas universidades, nas bibliotecas, nas escolas, nas cartedrais, não apenas se afastou, passou a segregar em grande medida, passou a desprezar e detestar a antiga cultura tradicional, que, no entanto, continuava existindo e sendo atualmente para a maioria da sociedade. Essa antiga cultura, agora, flucórica, transformou-se em objetivo de rejeição e, ao mesmo tempo, de interesse fascinado e algo mórbido. etnografia, arqueologia, folclore, etc., de intelectuais que já, a partir de fim do século XVIII, começaram a especular sobre indesejável desaparecimento de cultura menor, supersticiosa, ignorante, etc., dessa cultura irremediávelmente fadada a ser superada pela educação, pelo escraecimento, pelo progresso. Desse fascínio ambíguo é algo necrófico da cultura aristocrática. Pela popular, em grande parte, derivou o pouco que sabemos dessa última, registro, escritos, monumentos. É importante sombriar tal aspecto, pois o que a elite resolveu conhecer e registrar sempre botrou-se de seu próprio ponto de vista, daí ter banido todos os livros didáticos e do ensino oficial. Como pouco importante, vou desprezir o ambiente humano onde a vida efetivamente se dava, sacrificando-os em nome de conhecimento. Tantas vezes frivolou-os relativos à cultura, dos dominantes, a da corte, a do Estado, a da igreja e das instituições. Um certo esforço intelectual, se nós há sempre é necessário, por consequente, para tentar moderar esses viés ectocêntricos e para, na medida do possível, corrigir em nós a preguiça viciada desse olhar que expressa nossa posição social. Estes pontos são, de consequência, inestimáveis para um estudo sobre mentalidade e sensibilidades medievais. Também os são para a compreensão associada de nossos modos contemporâneos de pensar, de agir e de sentir. É bastante importante registrar aqui muito de nossa sensibilidade ordiena deriva exatamente desse afastamento em relação às práticas cotidianas das grandes massas da população, nesses terrenos começamos a ingressar no teatro de uma higiene parecida com a nossa. Subimos no palco de uma etiqueta que já é mais ou menos a que temos. Passeamos pela paisagem de uma indumentaria que recorda a que portamos. Nesses territórios passamos a integrar o cenário de uma concepção de cidades que já é similar à daquelas em que vivemos. Desambamos no abismo de um distanciamento do mundo que é semelhante àquele que cultivamos. Tudo isso deriva essencialmente dessa clivagem entre cultura de elite. Respeitável é uma cultura baixa por ela cada vez mais desprezada e destacada. Capítulo 2 Fusão e separação Página 41 Ao tratar da Idade Média emprestaremos nossas atenções primordialmente a esta cultura de todos a cultura desprezada colocada em evidência nas páginas antecedentes. O ponto de partida mais importante para essa empreitada consiste sem dúvida em observar e sublinhar fortemente logo de início que a cosmovisão medieval postulava uma integridade absoluta do universo. Isso significa que era uma espécie de amálgama o que se encontrava nuclearmente naqueles tempos em que os macrossomos e microsomos se fundiam se diferenciavam e não se contrapunham quase tudo o que nós cidadão pertencente às altas classes da sociedade capitalista industrial costumamos representar como oposições apresentava-se ao homem da cultura cotidiana da Idade Média como interpretação ou equivalência aquilo que consideramos familiarmente como contraditório não tinha esse sentido para o homem medieval na mente deste o mundo enrolava sobre si mesmo a terra repetindo o céu os rostos mirando-se nas estrelas a erva envolvendo nas suas hastes os segredos que eram úteis ao homem para recordar as belas palavras de Foucault 1968.64 Assim o pequeno expressa o grande a parte contém o todo o indivíduo exprime a sociedade a mão releva o destino o rosto estampa o caráter esses princípios valem para tudo o mínimo está no máximo mas também pode ser contitente no máximo ao invés de ser considerada como massa inanimada a terra era vista como ser vivo Thomas 1991 o universo era povoado por uma hierarquia de espíritos manifestando toda a forma de simpatias e influências ocultas o rei era um representante de Deus na terra incumbido de manter a sociedade dos homens na mesma ordem que também rege as estrelas também era responsável pela articulação do presente como passado foi este modo de entender os reis captos podiam ser vistos como descendentes diretos dos carolíngios que eram por seu turno dos merovíngios os cosmos continua portanto uma unidade orgânica em que cada parte mantinha relação com as demais mesmo as cores as letras e os números eram considerados como dotados de propriedades mágicas nenhum detalhe podia ser diferente doutrinas elaboratíssimas elaboratíssimas sustentando uma espécie de correspondência ou de interrelação entre todas as partes do mundo possibilitava a fé tranquila em sistemas divisionários como a iromancia a fisiogamia e a astrologia ainda em 1631 em um manual citado por Kate Thomas em 1991 afirmava-se perentemente ser possível detectar se uma pessoa doente iria viver ou morrer apenas mergulhando-se uma folha de urtiga em sua urina por 24 horas e se a planta secasse ela morreria e continuasse verde e fresca viveria em síntese assim como se acreditava que o indivíduo espelhasse o mundo em miniatura considerava que a mão o rosto intubitivelmente refletisse o indivíduo o cosmos como grande homem o homem como pequeno o cosmo este é o ponto de partida de grande parte do alegorismo medieval compreende-se a base em precisos cosmosológicos como tais que a astrologia da idade média fosse menos uma disciplina especial e separada como conhecemos atualmente que um aspecto corriqueiro de uma imagem de mundo bastante coerente e pacificamente aceita por quase todos a consideração dos aços era necessária ao entretendimento da filosofia e portanto parte da medicina e da época popular ou não dizia também das influências das estrelas sobre plantas e minerais moldando a farmácia a botânica e a metalúgia conhecimento do céu representava um aspecto essencial da estrutura intelectual em que os homens eram educados não apenas nos segmentos instruídos mas em todos os estados sociais o mundo se desdobrava com um enorme sistema de símbolos como uma catedral de ideias para evocar a feliz expressão de o isinga era uma riquíssima concepção rítmica de encadeamentos expressão polifônica de uma harmonia que se afirmava eterna na idade média a compreensão simbolista valia muito mais do que quaisquer explicação casuais ou genéticas que viriam a ser tão intensamente e importantes para a nova cultura dos séculos posteriores assim os sistemas classificatórios supunham a existência de correspondências e analogias entre todas as partes da criação fazendo o invisível e visível como acreditava para Celso que as semelhanças e diferenças nunca eram consideradas gratuitas ou inúteis acreditavam-se em uma espécie de doutrina de marcas segundo a qual por exemplo assim com os reis traziam no corpo o signo da sua realeza toda a planta daria um sinal demonstrativo de suas finalidades uma flor amarela por exemplo poderia indicar um provável remédio contra intectria uma raiz com formato aproximado ao de um pé tornava-se o tratamento contra a gota um fruto que lembrasse um olho um belo parágrafo de Lucien Febrain ainda que referindo a um tempo formalmente posterior ao medieval ilustra e resume esta maneira de veremos as coisas cai um raio não é um fenômeno natural mas o ato voluntário e é consciente da divindade intervindo bruscamente nos negócios humanos uma comenta aparece no céu não é um fenômeno natural é um presságio uma anunciação um anúncio de morte em 1600 aparecerá um traite um eclipse uma queda de areólito um lífito um pôr do sol outros tantos sígrigos contra intervenções das potências celestiais na trama de toda a vida natureza e sobre a natureza se entralaçam perpetualmente sem que alguém se surpreenda ou se sinta incomulado esta lógica de simbolismo e analogia pressupõe do ponto de vista sociológico uma espécie de contradância sobre e entre traços essenciais do mundo por não configurar codificações rígidas fixas e fechadas ela supõe também que aconteçam contínuas negociações sobre as muitíssimas interpretações possíveis e sob a denomitação de significados linearmente conceituais ao mesmo tempo em que existe instante busca de consenso essa lógica abre por outro lado a possibilidade de uma espécie de aventura semiótica usadias mediante as quais as pessoas têm a chance de poder se entrar à tarefa para que elas frequentemente deleitosa de descobrir ou inventar novas metáforas místicas ou poéticas exatamente por viverem nesse contexto mental os homens apresentavam extraordinária sensibilidade em relação ao universo que habitavam quase qualquer um era explicitamente consciente de fenômenos como posições dos astros e das constelações fases da lua localização do sol nas diversas estações do ano também conhecia os riachos as montanhas os caminhos os atalhos tais conhecimentos eram cosmológicos mas também imitamente programáticos ligados à vida diária servindo para tomar possíveis decisões como o direcionamento noturno a escolha de rumos o planejamento de viagens a previsão de plantio de colheita e assim por diante os medievais era consenso do mundo físico em que viviam muito mais do que nós odiernos que mesmo quando poucos expostos à eliminação artificial de nossas casas e cidades estamos raramente atentos às fases da lua sentimos como desinteresse a posição do sol percebemos com pouca frequência os eclipses somos seres que viajam por estradas já desmarcadas em geral sentimos dispensados de meditar sobre os itinerários havia uma grande variedade de casas rurais nos tempos medievais comumente todavia eram casas de um único cômodo no qual convivia um número variável de pessoas e também de animais às vezes além de forno lareira bacia leitos há casas que continham celeiro estábulo depósito de feno habitações desse tipo foram muito comuns na história europeia continuando presentes inclusive no século XX particularmente nas regiões ditas atrasadas é óbvio que vivendo vivendo as que obedeciam a essa inspiração era acompanhada de seus inevitáveis relativos ratos moscas pulgas percevejos etc é preciso ressaltar ressaltar entretanto que essa coabitação sem segração de animais homens nos tempos medievais não se deveu de modo algum a condição econômica especialmente miseráveis foi um aspecto crucial e perfeitamente coerente de uma visão de um mundo que deve ser considerada de modo positivo a cosmovisão da idade média era inteiramente teocêntrica o medieval só conhecia um modo para modificar a ordem das coisas naturais o milagre a ideia de impossível não tinha lugar em princípio tudo era possível o universo estava completamente embebido de vontade divina nada deixava de ser viável se estivesse de acordo com este fundamento que prescindia o mundo e as vidas o universo cotidiano estava inteiramente pontilhado por milagres prodígios e maravilhas milagres não constituíam raridades e eram reconhecidos pelos próprios crentes ou por seus beneficiários não necessitavam ainda distância hierarquicamente superior que os homologasse como se procura fazer hoje em dia uma cadeia de correspondências analógicas estava sempre entre lançando os desígnios divinos e os acontecimentos do dia a dia atribuindo a tudo uma coloração de encantamento mágico Deus não representava um absoluto uma espécie de proprietário privado do maravilhoso agia também por procuração concedendo a todos e a tudo a possibilidade de fazer valer sua onipotente vontade este deus não era de modo algum um deus remoto estava ao alcance direto dos homens comuns embora acessível mais frequente e facilmente aos santos e por intermédio destes cultuar os santos era também agir sobre a vontade divina provocar nela as curvaturas propícias a divindade e por consequência o universo eram fisicamente sensíveis a conduta ritual e moral dos seres humanos quando ocorria uma tempestade por exemplo tocavam-se os sinos das igrejas na tentativa de aplacar potências e deter a tormenta uma alternativa seria invocar santa bárbara por meio de preces específicas a fim de acalmar a violência dos trovões relâmpagos eclipses trovoadas cometas não eram meros acontecimentos naturais representavam mensagens com conteúdo moral expressavam o estado de humor da divindade compreende-se assim os exorcismos cotidianos e ao alcance de todos para tornar os campos férteis para proteger os animais para matar ervas daninhas para afastar pragas lagartos ratos entende-se por estes viés que cada ofício medieval conta-se com a proteção de um santo especial honrado e venerado corporativamente explica-se que o mesmo acontecesse com relação a doenças localidades um verdadeiro turbilhão de crenças enxameava em torno dos santos tudo contribuía para os tornar familiares quase vivos embora fossem sempre capazes de cometimentos extraordinários São Marcelo por exemplo tomava pela mão um ferro em brasa e calculava seu peso com exatidão fazia a água se transformar em vinho e multiplicava sua quantidade a ponto de uma multidão dele poder comungar fazia caírem as correntes que prendiam um prisioneiro e operava o desaparecimento de um monstro com forma de serpente e dragão que apavorava a população ao mesmo tempo esses personagens extraordinários eram geralmente representados na iconografia com trajes populares acompanhado os modos usuais de vestimenta da época como que é exprimir que sua excepcionalidade nada contivesse de excepcional evidentemente entre trás crenças se incluíam as que admitiam influências e simpatias ocultas isto é bastante coerente com o que acabei de dizer uma ilustração mais ou menos extrema é a que ficou conhecida como um guento da arma a ideia cerne contida do um guento da arma era a de que se poderia curar um ferimento com uma pomada feita com o sangue que havia permanecido na espada que produzira a ferida espalhados sobre a arma os espíritos vitais do sangue coagulado reunir-se novamente ao corpo da vítima podendo assim curar as consequências de sua ação com quilômetros de afastamento até boa parte do século XVII médicos ilustres fascinados pelas ações à distância como as manifestadas pelos fenômenos magnéticos discutiriam seriamente em torno do que designavam por um guentum armário até o final do século XVIII nas palavras de François Jacob não existe uma fronteira bem definida entre os seres e as coisas o vivo se prolonga no inanimado sem descontinuidade outro exemplo clássico a qual Mark Bloch dedicou uma obra magnífica era o toque real com esta expressão Bloch colocou em evidência a capacidade que na França e na Inglaterra se reconhecia aos reis e quase somente a eles de curar doenças por milagre especialmente escrófulas apenas tentando as chagas do acometido os doentes vindos de toda a Europa compareciam anualmente aos milhares em dias convencionados além de algumas orações bastava aos reis pronunciar a frase seguinte cujo teor é importante registrar por ser uma preciosa síntese da compreensão das coisas naquela época o rei te toca Deus te cura este rito foi observado até 31 de maio de 1825 quando pela última vez mas não sem o protesto dos tradicionalistas um rei francês passou as mãos sobre feridas de escrofulosos astrologia feitiçaria curas mágicas adivinhações profecias fantasmas duendes etc eram possibilitados por essa lógica de um universo magicamente encantado a manipulação de uma figura de cera representando uma pessoa ou a de uma peça de vestuário que lhe pertencesse poderia acarretar as consequências que se desejassem podiam-se causar danos ou benefícios a uma pessoa manipulando-se-lhe os cabelos aparas de unhas suor excrementos tudo isso continham espíritos vitais amuletos talismãs e poços faziam parte do cotidiano maços de ervas presos aos braços as pernas ou a cabeça para dar sorte por exemplo um enfermo poderia ser curado por bebida feita com cinzas da cabeça de um morto os carrascos eram incessantemente procurados como fornecedores de poções miraculosas derivadas da gordura de executados mães colocavam suas crianças doentes em túneis escavados na terra cobertos por espinhos ou dentro de troncos de árvores até que elas índice de cura cessassem de chorar uma fita atada à roupa de um homem poderia torná-lo impotente mas o pão elaborado com o trigo que teve contato com as partes genitais de uma mulher poderia ter o efeito oposto do mesmo modo peixes introduzidos na vagina e aí mantidos até que morressem posteriormente temperados e cozidos eram oferecidos ao almante junto com toda a força afrodisíaca e geradora que amelharam em meio a diversidade de práticas e crenças o princípio é invariável entretanto capturar as forças vitais em beber tudo de sagrado fazer o cosmo inteiro penetrar no pontual a caça às bruxas positivamente é um fenômeno moderno sistemas de crenças desse tipo costumam perdurar os reis não curam sempre nem os santos nem os curandeiros não obstante ninguém duvida dos seus poderes apenas por causa disso a autoconfirmação é característica de modos de pensamentos dessa espécie uma vez acolhidas as premissas básicas nenhuma descoberta subsequente na prática conseguirá abalar a fé do crente todo novo evento tenderá a ser explicado nos termos do próprio sistema suas certezas também não serão abaladas pelo fracasso eventual de um rito que deixe de produzir o efeito desejado tal acontecimento poderá ser explicado e dirigido atribuindo-se o fato a erros circunstanciais na aplicação de fórmulas em si mesmas infalíveis semelhantes sistemas de crenças tem ainda uma imensa capacidade de recuperação o que os torna virtualmente imunes a argumentos externos assim se os doentes não curam os curadores os acusam de não terem vindo a tempo de não terem aplicado as fórmulas corretamente de não terem tido fé o bastante alegam que o problema eventualmente irressoluto é tão grave que constitui a obra ou para um feiticeiro ainda mais poderoso argumentam que o feitiço era mais forte do que se havia calculado o resultado de crenças desse teor é que as pessoas poderão ser céticas em relação a um ou outro feiticeiro em particular raramente quanto a feitiçaria em geral todos esses exemplos eram perfeitamente compatíveis com o cristianismo popular no entanto ao longo do tempo tais crenças e práticas passaram a ser consideradas parasitas dos ensinamentos cristões oficiais de teor crescentemente racionalista daí resultava com frequência que a igreja se posicionasse do ponto de vista ortodoxo e pela prisma de alto clero em franca rivalidade e indisposição com relação a estes modos de crer de agir e de sentir a noção posterior de que o universo está sujeito a leis naturais veio liquidar a importância do milagre e diminuir a crença na eficiência da oração com o triunfo progressivo do catolicismo oficial e sobretudo com os reformadores protestantes aquela imagem mágica do universo foi-se gradativamente confinando e arrefecendo primeiro preservando-se em setores sempre mais específicos da população depois contendo-se no âmbito de disciplinas ou saberes especiais foi nessa direção por exemplo que a astrologia perdeu gradualmente o seu papel proeminente como uma espécie de simbolismo universal e se cristalizou em sistema de crenças separado ao qual a elite e seus imitadores prestavam cada vez mais menos adesão no início do século 16 essa mudança ainda estava por acontecer no século 17 ainda que se continuasse a prescrever o uso de morcegos anéis cobras raízes folhas etc para as mais variadas finalidades as justificativas oferecidas não mais se baseavam em princípios de analogias e implicações simbólicas ou alegóricas eu sou a Kaueli Pado levo a ler o primeiro parágrafo da página 47 do capítulo 2 fusão e separação do livro o corpo na história doravante seria com base em propriedades naturais efetivas e supostamente iminentes que semelhantes práticas e crenças buscariam tornar-se intelectualmente aceitáveis as causalidades mágicas e miraculosas cederiam lugar às causações físicas e o mundo passaria a ser cada vez mais concebido como um mecanismo sutil mas significativo indicador dessa mudança de mentalidade a empregação real para curar escrófala sofreu uma modificação no modo verbal o indicativo entregou seu posto a subjuntivo e a fórmula ritual passou a ser o rei te toca Deus te cure nesses novos tempos não se tinha mais certeza não obstante essas modificações de mentalidade por muitos séculos o catolicismo foi e seria ainda obrigado a conviver com o cristianismo meio pagão de uma população para qual Deus era capaz de rir de ficar irado e de se acalmar esse Deus castigava de acordo com o que os homens tivessem feito ou consoantes suas omissões mas esse Deus também era adulável não era imune à sedução nada acontecia por acaso os homens eram responsáveis um jogo de persuasão com dividade poderia favorecer tudo ou se mal feito por tudo a perder esse Deus poderia ser temível e com constância era temido no entanto também poderia ser cúmplice havia uma espécie de intimidade entre o terreno e o celestial intimidade não chega a ser propriamente uma expressão adequada aos tempos que estamos falando como as veremos adiante ela é uma daquelas noções que apenas muito posteriormente encontrariam alguma densidade sociológica na história do ocidente a ideia de intimidade como algo que deve estar separado como uma coisa que deve ser posta a parte sugeriria em nossa história lentamente muito depois o conceito de íntimo nesse contexto não tem sentido de preservado mas o de misturado não o sentido de aquilo que se deve esconder mas o de nada a esconder de qualquer forma na idade média o celestial e o terreno eram inteiramente próximos havia uma extraordinária e intensa familiaridade entre as coisas sagradas e os homens homens e divindades conviviam como tudo e como todos comunitariamente trocavam ofensas promessas favores xingamentos cobranças e torturas em geral as atitudes das pessoas diante de Deus tendiam a ecoar as convenções sociais na igreja tiravam o chapéu e se ajoelhavam como diante de seus superiores na sociedade também ouviam as confissões de seus iguais que eram mais ou menos públicas pois ainda não havia sido inventado um modo confessionário fechado aliás quando o foi como uma inovação do século XVI esta peça de imobiliário servia na prática mais para separar o penitente do padre que para apertar os fés entre si visto que o hábito de falar baixo ainda não se tinha generalizado socialmente mesmo dentro dos templos reafirmando a familiaridade no relacionamento com o divino os rituais de Deus eram os da sociedade no entanto essa familiaridade entre o terreno celestial às vezes era tamanha que a conduta de muitos frequentadores deixava desejar chegava-se ao extremo de converter o ofício religioso em arremedo do que se pretendia oficialmente pessoas se empurravam disputando lugares acotoveladas pigarreavam e se davam tapas tricotavam faziam comentários grosseiros contavam piadas dormiam e até descarregavam armas dentro das igrejas em sua obra o ano mil george dub narra a seguinte cena que vale a pena reproduzir pelo que condensa de interessante e de revelador no que concerne ao quadro que estou tentando pintar ao mesmo tempo também revela algumas das tendências de transformação dessa paisagem um irmão desse convento tinha o hábito o que é excelente de ir ao altar da bem-aventurada Maria para ir rezar e desatarem gemidos e lágrimas de compulsão mas tinha o defeito comum de quase toda gente de cuspir frequentemente durante suas orações e de deixar escapar a saliva aconteceu que uma vez abatido pelo sono adormeceu apareceu-lhe então ao pé do altar um personagem envolvido em roupas brancas tendo nas mãos um tecido muito branco que lhe dirigiu essas palavras por que me cobres com esses escarros que lanças no entanto como vês sou eu que me carrego das tuas orações e as levo à vista do juiz muito misericordioso perturbado com essa visão o irmão não somente se vigiou como ainda teve o cuidado de recomendar aos outros que melhor se vigiassem nos lugares sagrados se bem que seja uma necessidade natural de qualquer maneira as pessoas abstêm-se na maior parte das regiões de lançar escarros numa igreja a menos que aí haja para os receber recipientes que em seguida se esvaziam no exterior os mais atentos nesse aspecto são os gregos nos quais as regras eclesiásticas foram sempre escrupulosamente observadas Kate Thomas por seu turno refere-se a um documento agora de 1598 por meio do qual um homem em um condado inglês foi denunciado por comportamento indecente dentro da igreja peiros extremamente repugnantes palmadas e comentários de mofa provocam um grande escândalo dos bons e o regogijo dos maus exageros à parte sabemos que todos que não é necessário mergulhar muito mais profundamente no tempo para compreender esses trazos pois tais características estão até hoje vivíssimas no catolicismo popular fato que o Brasil é uma ilustração nada excepcional o imaginário tinha na vida cotidiana um lugar que dificilmente alguém com a nossa visão de mundo poderá avaliar na existência do medieval o imaginário tinha uma presença tão intensa e se manifestava de modo tão extremo que se atuante em uma pessoa dos nossos tempos certamente a colocariam em hospício visões prodigiosas cavalos alados exércitos aéreos anjos dragões monstros pássaros rovando sobre leito de morimbundos fantasmas que afudavam navios e etc a leitura relatava coisas espantosas como se fossem perfeitamente verdadeiras testemunhas de seres monstruosos que alguém tinha visto surgidos de oceanos ou de terras desconhecidas narrativas de experiências fabulosas auguras extraordinárias pressagens fantasiosas entre outros nas entrelinhas dos relatos de viagens podem perceber que com bastante frequência as pessoas não pareciam fazer distinção entre o que supunham acreditável em virtude de ter sido visto ou em razão de ter sido ouvido a idade média privilegiava oralidade e atribuía ao dito uma credibilidade que nós seres do escrito entenderíamos a considerar mera ingênua credulidade mas a audição como em geral acontece nas culturas em que o importante se transmite pela fala tinha valor cognitivo positivo que não implicava dúvidas ou exigia comprovações como observou Jacques Legoff os homens não medievais se compararmos aos genocentistas não sabiam olhar todavia estavam sempre dispostos a acreditar em tudo aquilo que lhes dissesse viviam imbuídos de lendas tidas como realidade e levavam consigo essas miragens onde quer que fosse decorrência perfeitamente compreensível da inseparabilidade entre real e imaginário os acontecimentos do sonho e da vigília não constituíam universos distintos a concentração cotidiana sobre as mensagens divinas fazia que percepções banais da existência consciente fossem sempre matizadas pelas alucinações apaixonadas do sonho as figuras recolhidas pelo olho interno eram tão reais quanto as percebidas perifericamente pela retina sonhar era sempre profético era sempre intuir era sempre adivinhar o sonho sempre revelava alguma coisa mas não no modo como hoje influenciados pela psicanálise costumamos entender não era absolutamente necessário dormir para sonhar o sonho estava presente e ativo aqui e agora não era coisa para ser analisada como objeto cuja positividade estivesse em outro tempo ou lugar não era fenômeno para ser posto sobre a mesa ou de van tanto faz e dissecado não era suposto que expressasse alguma coisa ou outra uma verdade inconsciente que tivesse por detrás o sonho dos tempos medievais ainda não representava algo que remetesse para dentro do sonhador para um âmago íntimo insondável de si mesmo o anírico medieval era antes de tudo um vínculo que atava o sonhador a um passado exterior a si e a um futuro predizível sonhar era a fazer pontes entre o pontual particular e o cósmico universal a interpretação dos sonhos existia e era um serviço prestado com frequência por margos e astrólogos a seus clientes no entanto tratava-se mais propriamente de injetar do que de retirar sentido ao sonhado além disso não se era apenas paciente dos sonhos havia fórmulas especiais para produzir ativamente determinados sonhos para submeter o sonho à vontade por exemplo colocar um objeto sobre o travesseiro de uma moça para que ela pudesse ver seu futuro marido a aparência continha tudo mesmo que remetesse a infindáveis imagens e que por meio destas frutificasse incessantemente em derivações analógicas e alegóricas a aparência não constituía mero resíduo não era necessário negar o que parece ou aparece para descobrir em uma camada oculta o que efetivamente é a aparência não existia para ser negado em proveito de uma essência escondida em algum lugar bastidor lugar que viveriam os eventos e personagens efetivamente decisivos a aparência era considerada positiva já revelava por si mesma mas ainda sua riqueza não se esgotava aí entre aparência e essência existiam as infinitas mediações da imaginação está implicado nesse ponto que para a mentalidade medieval falso e verdadeiro não se opunham a menos não se contrapunham de forma mutualmente exclusiva como costumamos conceber verdade é algo que se crê se previamente se aceitam os critérios que definem algo como verdadeiro neste sentido pode-se dizer que verdadeiro e falso não se contraditavam na idade média pois eram outros critérios de verdade a idade média sempre dedicou imensa desconfiança à solidão essa é a razão pela qual os eremistas construíram personagens estaticamente excepcionais embora tenham sido como sabemos hoje importantes prefiguradores de um novo modo de ser coerentemente salvo talvez no meio daqueles raros personagens é compreensível que entre dois critérios polares de definição de verdade só se pode dizer a verdade do mundo separando-se dele ou só se pode afirmar a verdade do mundo misturando-se com ele a mentalidade medieval em geral tomasse francamente o partido do segundo no contexto medieval a verdade se define por experiências próprias de cada um desenha-se também por experiências de outras pessoas que sejam dignas de fé constrói-se ainda por indicações cósmicas ou místicas como no ordalho ou no sorteio verdadeiro em princípio era aquilo que afirmo ter experimentado que garanto ter acontecido verdadeiro é também aquilo que foi dito ou afirmado por pessoas que tem credibilidade na comunidade verdadeiro é ainda aquilo que recebeu sopro do aleatório o que chamamos de acaso tinha nesse pensamento uma força de verdade porque traz em si algo da vontade divina e o que designamos experiências subjetivas de que sobretudo depois do desenvolvimento do pensamento científico passamos a desconfiar bredando os nomes da objetividade e da neutralidade tendo o contexto que estamos tratando uma positividade que vale por si os sábios medievais ainda não consideravam eles pertencessem à tarefa de descobrir leis ou mergulhados em uma enorme massa de dados aparentemente desconexos descobriu-lhes uma exatidão uma ordem subsegente uma classificação oriarquia não se extinguem entre a necessidade dos fenônomos e da contingência dos acontecimentos a objetividade científica de certo modo era incontitável nessa cultura tendo em vista que nem admitia que os objetivos fitados tivessem qualidades passivas o que seria totalmente contraditório contudo que venha afirmando sobre a mentalidade medieval nem muito menos se se punha o valor absoluto de um olhar se pertencesse despojado de tendências subjetivas fazendo interestivismo levantamento de palavras ainda não nascidas no século 16 no cienfebrai registra o problema que estamos examinando nem absoluto nem relativo nem abstrato nem concreto nem confuso nem complexo nem virtual nem isolvo internacional intercêntrico inerente oculto primitivo sensitivo dos vocabulários do século XVIII nem transcendencial que ornamentará por volta de 1698 os períodos de bolsoete mas é os substantivos nem causalidade nem regularidade nem conceito nem critério nem condições nem análise nem síntese nem dedução nem indução que só nascerá no século XIX nem muito menos instituições nem coordenações ou classificações sistema fevereiro 1947 e não estava presente a própria palavra que serviria para designar racionalismo cujo batismo não se faria se não no século XIX insistimos um pouco sobre este assunto no direito germânico ser acusado de haver praticado um crime era princípio e por si mesmo uma coisa gravíssima compreendeste isso facilmente pois em um ambiente comunitário torna-se suspeito já configurar de modo intrisseco algo reprovável uma vez que a suspeita estremece radicalmente a confiança recíproca em que a solidariedade se apoia da mesma maneira cada assassinato era codificado segundo a condição social do morto tudo o que contava era sua posição na hierarquia uma das formas de se decidir se um acusado devia ser condenado ou absolvido consistia em lhe proporcionar a oportunidade de reunir um certo número de pessoas de bem estimadas como dignas dose em geral e não por acaso que afirmassem não acreditar que o imputado tivesse praticado ou cometido que lhe atribuía aceitava-se perfeitamente nesse caso que o júri não fosse formado por avaliadores imparciais que segundo os critérios de nossa cultura ordiana estariam obviamente mais aptos a tomar decisões neutras e verdadeiras na idade média muitas vezes os julgadores eram membros da comunidade da qual provinha o acusado o princípio de sustentação desse proceder era a suposição de que aqueles eram mais bem informados sobre a posição geral do réu na comunidade Thomas 1991 as questões se resolviam portanto não em virtude de uma pleiteada verdadeira objetiva ter sido alcançada o inquérito aqui Foucaute 1974 dedicou a páginas tão importantes ainda não havia nascido mas solucionavam-se em razões de o acusado ter ou não conseguido demonstrar que representava uma pessoa importante para a coletividade pode ser e ainda por ilustrações obrigar o acusado a remar em direção ao alto mar em dia de tempestade se retornasse vivo as potências cósmicas estariam com ele e o absorvido no século XIII era um combo exigir-se que juramentos fossem feitos sobre uma tumba caso o acusado assumisse tamanho risco consideravam-se estar ele com a verdade posto que o fantasma do morto cruel inapelavelmente vingaria um evento persúgiro Thomas 1991 a força de qualquer juramento aumentava se este fosse associado a um objeto sagrado bíblia ou relíquia por exemplo às vezes fazia-se a pessoa suspeita de homicídio tocar o cadáver da vítima prática respirata na crença de que se culpada o corpo soltaria novas folgadas de sangue tais procedimentos alguns dos quais ainda verificáveis em nosso tempo foram com frequência utilizados formalmente por juízes e magistrados encarregados de decidir ocorrência suspeita lógica semelhante operava no sorteio sobretudo para resolver questões potencialmente conflitantes tais como a escolha do santuário a visitar o destino de bens pleitados por mais de uma pessoa a designação de um funcionário municipal o lugar das pessoas no banco da igreja a época adequada para semear o condenado escolhido para morrer o resultado era tido como materialização do mais fundamental dos critérios de verdade a vontade divina verdade nesse contexto é aquilo que a comunidade e os poderes nela imperantes querem que seja verdade mas ainda é uma cultura que acolhia esses princípios tal lógica era também uma forma de controle social agindo de modo estatístico sobre o conjunto e a generalidade da população mais do que sobre cada ser humano singular o principal efeito sociológico de tais práticas e crenças era fundamentalmente preventivo tratando prioramente de suadir criminosos potenciais de perpetuar cometidos condenáveis diante de lógica como semelhante característica não podia haver crime perfeito Thomas 1991 nos debates universitários especialmente no célebre disputatio Foucault 1974 uma tese era tida por verdadeira de acordo com a quantidade de autores reputados que alguém fosse capaz capaz de citar em seu favor nesse procedimento quem fazia a verdade era a autoridade da comunidade era a força da tradição não a da descoberta a da imitação não a da originalidade a atribuição de uma proposição a um autor constituía procedimentos indispensáveis na inteligência medieval visto que representava um índice fundamental de veracidade autores eram autoridades a proposição extraia dos autores mesmo sua condição de verdadeira não exatamente por causa do autor em si como um indivíduo particular mas pelo que este condensava em termos de reconhecimento social em determinadas esferas de conhecimento como o direito este extraço como sabendo continua vivíssimo entretanto desde o século XVIII esta característica apesar das numerosíssimas exceções não cessou de se apagar no discurso científico funciona apenas para dar nome a uma teoria a uma experiência e etc o oposto aconteceu no romance em que texto que circulava anonimamente na idade média passaram cada vez mais a ser atribuídos a um autor Foucate 1971 se o verdadeiro em última instância reduzia-se ao divino de certo modo confundia-se também com o bom e com o belo não se concebia que uma religião da vida se separasse de uma religião da beleza ou de uma religião da ética Elzinga 1978 não se imaginava especificamente artístico ou seja a produção de obra que tivesse como objetivo exclusivo ou primeiro a fruição estética nas palavras de Humberto Eco 1989 a passagem da alegria estética para a alegria do tipo místico é quase imediata a degustação estética do homem medieval não consiste em se fixar na autonomia do produto artístico ou na realidade da natureza mas em colher todas as relações sobrenaturais entre o objeto e o cosmo em perceber-se na coisa concreta um reflexo ontológico da virtude participamente de Deus também não se concebia ou especificamente ético na cultura laica e popular não havia lugar para impor nítidas distinções maniqueísta o espírito do mal ainda não havia passado a integrar o dogma central do cristianismo tanto que pinturas representando o diabo não foram os comuns até o século século XIII não existia na mentalidade dos cristãos dos primeiros tempos aquele fascínio algo mórbido que viria a criar fantasma demoníquos em profusões de que talvez a divina comédia a obra de Jeronimus Bush são importantes referências históricas a igreja primitiva ainda é uma igreja transbordante de otimismo plenamente confiante em sua fé e no triunfo da mesma Nogueira 1986 ou bem preponderaria sobre o mal no final das contas simplesmente porque este último não fazia parte do plano da criação é com 1989 aquilo que foi em princípio tinha todo o direito de continuar sendo prestígio do passado só poderia ser aguido por um passado ainda mais venerável pois nada vale tanto o que já foi Ares 1989 contudo ainda que em teoria não predominasse uma lógica de exclusão na prática havia sempre ambiguidades surpreendentes em relações as quais sempre se convém ser prudente Legolf 1989 A excomunhão analoga ao banimento a maior de todas a penalidade por expulsar alguém não apenas do sacramento mas também da comunidade implicava uma litúrgia terrificante em teoria o excomungado não tinha mais permissão para comer ou trabalhar com outras pessoas seu testemunho não era mais aceito nos tribunais e seu cadáver deveria ser lançado em terreno não consagrado Thomas 1971 Jeremek 1989 Ocorre que exatamente por esta razão o fato de ser penalidade mais grave a excomungão era relativamente rara bem ao contrário daquilo que se costumava fabular sobre a idade média como se sabe a lógica de exclusão e separação só gradavidamente se foi estabelecendo é isto a medida que a diferença e oposição entre as mentalidades focóricas e oficiais se foram aguçados quando se tornou menor a ênfase em valores como generosidade a espontanealidade quando a diminuir a tolerância em relação a desordem quando bem e mal bons e belo e feito começaram a se incompatibilizar e a exigir múltipla exclusão nos monteiros o que cometiam alguns erros poderiam até mesmo ser fragilados poderiam também por um tempo que se considerasse necessário a sua purificação ser separados da comunidade passando por exemplo a se alimentar a paz sendo obrigados a permanecer a porta da igreja como um castigo tendo a cabeça coberta para dar ainda mais peso a seu isolamento isso acontecia porque a solidão era concebida como um exílio como uma prova um castigo punição quase sempre esta pena seria provisória uma vez purgada a falta a separação deveria cessar as portas deveriam reabrir-se ao faltoso deveria refundir-se na comunidade Dub 1991 o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Capítulo 3 Espírito e Matéria Página 55 Um dos aspectos mais criterísticos e de mais difícil entendimento para a mentalidade contemporânea é que o espírito e matéria não se opunham. Não se imaginava nos tempos medievais que os seres humanos possuíssem por um lado um espírito indestrutível, transcendente, sublime, que se contrapôs-se para o outro a uma matéria falada, a degradação e a decomposição, por ser portadora de dignidade menor. A comparabilidade medieval era valorizada em si, até porque continha o que hoje chamamos de espiritual. Conhecer os mistérios da vida era, antes de tudo, prescutar os desenhos de Deus, supondo que animasse simultaneamente o corpo e alma, espírito e matéria, natureza e sociedade. Com frequência, as práticas medievais identificavam bastante nitidamente a dificuldade de separação dessas categorias, que hoje para nós são tão distintas. A crença em milagres, por exemplo, não apenas expressa suposições sobre os poderes da divindade, como também configurava um modo muitíssimo especial de entendimento do que fosse matéria e das leis que a regiam. Não que se refere ao cultos, às relíquias, ao mesmo tempo um amor espiritual, aos santos, a pego piadoso. As coisas materiais, pode-se afirmar algo semelhante, jamais entenderíamos as razões de pessoas viajarem transcontinentalmente para honrá-las e perder proteção, ou de competirem impecavelmente para serem enterradas ao mais perto possível delas, no que os poderosos se saíssem sempre melhor, aliás, e não levássemos em consideração a lógica de instignação metotônica entre as virtudes do corpo, no caso um fragmento de cabelo, sangue, osso e as virtudes contidas na alma dos santos. Obedecendo a essa mesma lógica de amalgama entre o corpo e alma, é possível compreender perfeitamente que os reis da França, com frequência, tivessem seus corpos escortejados, o que fragmentos resultantes fossem espalhados no coração aqui. Cérebro ali, pelas igrejas importantes do território, além da crença de que este procedimento fosse intrinsecamente proporcionador de boas colheitas, tratava-se de uma prática interessante das relíquias reais, pelo que exprimia simbolicamente uma situação política, de unidade de múltiplos, em que a unidade do reino se expressa, pela fragmentação do rei, o costume de escortejar o soberano, era muitíssimo diferente daquilo que correria séculos depois, quando se preferia exigir gigantescos monumentos, em geral na capital do império, para que monérquias fossem enterrados inteiros, simbolicamente representando a unidade do Estado, e, coadentemente, a repressão dos múltiplos. Este era também, provavelmente, o sentido do que poderíamos chamar de antirrelíquias. Com esta expressão, pretendo fazer referência à prática relativamente comum, em que quase toda a Europa de esquartejetamento de cadáveres condenados ou discentes, isto é, de fragmentação de pessoas cujos cometimentos houvesse, portanto, ameaça e desabandamento do corpo social, pendurados expostos à visão de todos, simbolicamente desacerados em partículas que os poderosos dissipavam pelo território de seus impérios. Esses cadáveres estavam lá para lembrar, metaforicamente, o amor de salamento do espírito, pelos destinos da matéria, da margem oposta de um oceano, e, com alguns séculos de distância, talvez fosse abusivo considerar o destino do corpo de Tiradentes, como mais uma ilustração desse tipo de pensamento e sensibilidade. O simbolismo corporal tinha um lugar crucial nos padrões medievais de pensamento e sentimento, a mudança de sua significação, como veremos, não será absolutamente neutra, receberá profundíssimas transformações históricas. O corpo medieval não era um mero revelador da alma, era um lugar simbólico em que se construía a própria condição humana. Ainda após a morte, ou a caminho do além, era em forma de corpo, corpo que desprendia de um corpo por corpo de criança, que a alma apresentava para cumprir seu destino, nada, portanto, de uma identidade puramente hétero, volátil, imaterial. O além, desde os primeiros cristãos, Brown, 1992, sempre foi sensual e cheio de delícias. A lá, os homens deveriam contemplar os rostos eternos e belos e tranquilos dos santos. Lá, poderiam encontrar um lugar fertilizado por águas refrescantes. Lá, encontraríamos paragens de onde teriam desaparecido o odor, o sofrimento e as lágrimas. Vivemos hoje em um tempo que o analgésicos e anestéticos, em que sofrer não tem mais sentido, em que por isso somos um pouco incapazes de violiar o sentido da dor. Nessas condições, que quisermos entender a sensibilidade de outros tempos e de povos diferentes, será preciso levar em consideração que o sofrimento por outro meio, que nos técnicos sobre essa questão. Propósito, Ivan Liste nos legou as páginas memoráveis de 1975. Sempre foi, por mil de culturas entregando ou não a um sistema de significação, que os homens atribuíram sentido à dor, desenvolvendo diferenças, espécies de arte de sofrer, que hoje não soariam federalmente absurdas. Em âmbito específico, as soluções sempre foram as mais diversificadas, diversificadas, embora em geral, sempre se estivesse procurando por intermédio de mitos que explicasse e justificasse associar a dor de um conjunto de virtude. No âmbito dessas, o estrofeiro vinha adquirir a conotação positiva, provas por que se deveria passar a fim de obter recompensas. Desligamentos das coisas vão solidez da fé, sabedoria inabilável, estocismo superior, purificação mística, compensação de felicidade, antecessação de prazer. O sofrimento não desaparecer absolutamente na maioria dos casos, nem que pretende nos sistemas da representação da dor. Não obstante, nela o sofrer torna-se indirigível pela vida, apresenta como experiência humanizamente suportável. A inseparabilidade entre o corpo e a alma se traduzia de modo vivo, na sensibilidade medieval, relativa à dor. Ainda hoje, a dor corporal é denominada em muitas línguas europeias, por tempos que desligam também amargura, tristeza, punição, aflição, agonia, desânimo, luto, solidão, dificuldade ou pressão. Ou seja, é associado a sentimentos ou estados não necessariamente ligados à pura compralidade. Tais associações guardam a memória de um tempo em que o sentido da dor ainda era cósmico e mitos não individual e técnico. Pensamos como ilustração nas palavras do rei Luís XV, em 1715, em seu leito de morte, conforme o relato do duque de Saint-Simon e suas memórias, perguntado pelo confessor se sofria, respondeu Não, e é o que eu me aborrece. Eu queria sofrer mais, para expiação dos meus pecados. A tortura de um dos braços atribuídos aos tempos medievais que eram mais chocos à nossa sensibilidade ordiana. Isto se dá exatamente por operar sobre este ponto tão crucial para a nossa separação entre o corpo e a alma. Figuramos um quadro da Idade Média, nem sempre efetivamente justo, como já adverti, em que as torturas e execuções eram publicamente contempladas. Mas lembre-se, em páginas atrás, começamos a imaginar os medievais como seres sádicos que apreciavam recusar aos desgraçados que torturavam o golpe da misericórdia que estes desesperadamente imploravam. Tudo isso pensamos, tão somente como o fito, de que um público sedento de sangue e de urus pudesse deleitar-se, reorganizando-se como tormentos de um ou de vários infelizes. Contudo, a grande verdade é que os tempos medievais não existiram tanto quanto épocas posteriores, nos sofrimentos dos supliciados, múltiplos pelo contrário, até a Idade Média. O próprio cristão e o Martínez da fé cristã, em vez de comportamentemente despassados, apresentavam-se normalmente como aspecto glorioso e triunfal. As coisas não se dão de modo tão simples, portanto ocorre que a tortura está longe de ser excepcional nas sociedades humanas. Por mais repugnância que nos inspire, é preciso admitir que uma sociedade que sofre tem sentido à tortura, se incorpora nos sistemas simbólicos, antes de tropeçar em preconceitos entre os cênicos rasteiros. Admitimos que é preciso ir a várias culturas para desvender a mensagem específica trazida pela tortura. No caso da mentalidade medieval, era possível justificá-lo como uma ação sobre o espírito por meio daquilo que chamaríamos de corpo. Todos os sofrimentos impingados ao corpo eram sofridos, estabelecidos sobre a alma, e vice-versa. A tortura por esta vez até mesmo poderia ser uma garantia de salvação. daquele contexto simbólico. Era, anteciparia nessa vida o pagamento de uma dívida potencialmente reservado para a outra. Assim, ao mesmo tempo em que representava punição, a tortura poderia também constituir absorvição. Não se trata em absoluto no caso da tortura medieval. Por mais asquerosa que os pareça de manifestação de um impulso cego e agressividade, muito menos se trata de um característico civilizador de um tempo específico que estaria hoje, infelizmente, superado pelo progresso. Quando a este é alegado superação, ao se vestir Hiroshima, assim como tantos eventos semelhantes, pontuais ou continuados, não estão ali, aliás, suficientemente próximo de nós para impedir de esquecer. Por si só, tais acontecimentos não seriam capazes de nos fazer mulher de opinião. A tortura medieval expressava os princípios de uma visão de mundo estruturada. Era isso, por exemplo, que atribuía o sentido a certas práticas como o súplico ou a condenação à morte dos cadáveres daqueles a respeito de que se descobriu literalmente teriam praticado crimes passíveis de semelhantes punição. Não se tratava imitidamente nesses casos de buscar berros e gemidos por impulsos da maldade. Tais costumes nos ensinavam que estamos diante da operação simbólica e de uma lógica para a qual o corpo não perdia aquilo que animava mesmo quando estivesse morto. Compreenda-se para uma mentalidade que não separava o espírito de matéria e que também não extinguía o corpo de alma. Cadáveres jamais poderiam ser meirantes cadáveres. Na contracorrente de nossos preconceitos seria bastante interessante registrar que está alegado cultura se tortura está a cultura sanguinária tinha por ofícios dignos justamente aqueles ligados ao rompimento do tabu do sangue tais como os bérbaros cirurgiões açougueiros carrascos inspirando nesses princípios compreende-se ao concílio de Tóquios em 1663 tenha fortemente proibido os médicos monásticos de produzir sangramentos como parte do tratamento de seus clientes fato cuja explicação reside que essa tarefa era considerada de menor dignidade razão pela qual deveria estar extremamente reservada a outras especialidades os tempos medievais tinham a abertura do corpo humano por uma ação de todo inconcebível e até mesmo por um gesto do mais supremo sacrilégio ainda que fosse praticado com finalidade de estudo a disceção era um tabu cuja violação era quase indispensável durante a idade média este foi o motivo pelo qual tornaram perfeitamente compreensivos inteiramente verão sim as histórias que vivemos a conhecer sobre sequestros noturnos e furtivos de cardáveres com a finalidade realizarem experiências de anatomia cabe aqui um reflexo não há uma ironia no fato que essa sociedade que torturavam pessoas conforme costumávamos pensar que até mesmo condenava cadáveres à morte precisamente essa sociedade não admitisse sequer abrir um corpo humano mesmo morto para lançar um olhar objetivo ou obedeficiente e bem compreensivo a dificuldade medieval de tolerar as experiências anatômicas como efeito de abrir o corpo era também bolir os espíritos as primeiras disceções oficiais se ficavam no início do século 15 iriam praticamente se banalizar uns séculos depois contudo naqueles tempos as primeiras disceções foram públicas ainda assim constituíam um privilégio de pouquíssimas universidades veja 1990 em geral italianos que depreendiam contudo de uma autorização especial do papa havia toda uma ritualidade associada a disceções contindo em lendas cerimônias que processavam em épocas do ano ditas como especificamente propícias ao exorcismo que se estendia por vários dias antes durante e depois do temível cometido esses ritmos tinham claramente a função de aplicar e redirecionar forças perigosas que estavam na iminência de si deslançadas além do mais o ritualismo relativo à disceção possuía também o sentido de talvez dificilmente imaginável por algum de nós dias de consultorizar de maneiras apropriadas a ofensa violenta invasora que para os parâmetros de sensibilidade medieval o olhar da dismenção representava de modo mais específico a paranefélia mística de orações bênçãos purificações comuns e etc talvez representasse um meio simbólico de prevenir os homens contra a ameaçadora destrutividade de olhar objetivamente e silencialmente pronunciava foi preciso o aparecimento do dualismo cartesiano distinguindo o corpo e a alma para que as disceções e olhares objetivamente pudessem ser suportados estamos aqui diante de um dos momentos mais intensamente dramáticos das histórias de nossa sensibilidade moderna pois a partir dele a magia da comprobialidade humana se verá crescentemente reduzida a lógica dos mecanismos em suma para que o olhar da atomista passasse a ser tolerado sem suspeitas para que se superasse a dificuldade de encontrar cadáveres anatomizáveis foi necessário desaclander o corpo despojado de sua condição de micro-somos o próprio deserto negando qualquer sensibilidade ao animal posto que entre desprovido de alma entregou inúmeras disceções e vive-seções tais meios em sua opinião eram suficientemente justificados pelo fim de melhor compreender a máquina do corpo como antecedentes ou consequentes dessa história não faltariam personagens que viessem a negar a sensibilidade ao corpo de escravos ou mesmo que chegasse a justificar rotina torturante de trabalho em nome de suposta maior resistência de dos trabalhadores ou dos membros de uma raça particular haverá também aqueles que diante do caráter ineditável da dor pretentarão desenvolver raciocínios religiosos que transformassem em obrigação de um dever sofrer não foi fenômeno merante casual estes raciocínios concedissem com momentos críticos de formação do sistema capitalista que tivesse ao mesmo indiretamente transformado em instrumentos de repressão de corpos e pessoas encarados como produtores corpos tenderiam doadravalmente o acervo funcional e semonicamente associados à máquina cuja trituração ao longo do processo produtivo importaria relativamente pouco diante a grossosidade transcendental da razão do espírito com a separação cartesiana entre o corpo e a alma iniciou-se sobretudo por meios técnicos um projeto de luta contra a dor esta passaria a ser vista como um mero indicador de um defeito do maquinismo corporal passível de ser consertado em fins do século 19 a dor praticamente não comportaria mais qualquer referencial metafísico seria reproduzida a simples assunto neurológico ou farmacológico encontramos neste ponto uma operação histórica hipoteticamente importantíssima de separação do sensível e de afastamento entre o corpo e dor muito dos que somos hoje está contido neste processo de desinculação dessa junção e tal maneira importante para alicerciar a ideologia de nossa visão de mundo que sequer cogitamos de lançar algum olhar crítico sobre os pressupostos e sobre o conteúdo dos projetos mais amplos de que há apenas um componente no entanto é necessário lembrar no mínimo que entre outras coisas este distanciamento entre o corpo e sua dor foi e é um exercício e uma tentativa em grande parte bem sucedidos de expansão por meio de técnicas dos antigos e realistas limites de exploração do homem pelo homem um exercício e uma tentativa que tem constituído em forcejar a tolerância do corpo por meio de analgéticos anestésicos calmantes simutulantes praticamente em vez de modificar as condições de vida tais limites foram outrora de alguns módulos demarcados por fronteiras naturais tais limites foram outrora de momentos demarcados por fronteiras naturais que que respondiam diretamente as agressões barreiras que em alguns momentos faltamente evitariam basta contra a exploração no século 18 a descentralização do corpo já seria relativamente rotineira segundo Michael Foucault Nenhuma penura de cadáveres nada de sopulturas violadas ultimíssimas negras anatômicas estamos plenamente na era da distensão não necessitamos de ir muito longe para descobrir que os primeiros a terem sido anatomizados foram exatamente os condenados especialmente aqueles de alguma forma passíveis de tortura depois foi a vez dos indigentes dos pobres daqueles que pagavam com a exposição de suas vísceras a atenção que recebesse de instituições públicas de saúde obviamente os reis e os bispos esponteados sempre conseguiriam escapar a semelhante distinto a invenção da dicotomia cartesiana corpo-alma constituiu condição preliminar para o entendimento de que algo da existência fosse descartado a dicotomia foi premissa indispensável para se chegar a conceber em alguma coisa humana ou mesmo qualquer fração do mundo pudesse ser considerada como resíduo sobre na visão cartesiana o corpo não passava de um cadáver o próprio descarte em sua meditação foi bem explico nessa comparação corpo não é senão aquilo que sobra da vida de uma alma no lado oposto dessa concepção do mundo medieval como estamos revendo espírito e matéria corpo e alma não separavam nada era verdadeiramente espírito nada era verdadeiramente matéria essa é a razão porque de um modo geral tornava-se pouquíssimos provável que a mentalidade e a sensibilidade medievais coubesse uma ideia como exemplo a de lixo e ser uma noção que houvesse dejeitos de objetos uma percepção de alguma espécie de resto da vida destes mas especialmente e ainda muito mais plausibilidade o corpo na cosmissão medieval jamais poderia ser considerado como dejeto nem lixo do espírito nem dejeto dos objetos nada disso existiria na idade média o resultado prático dessa inexistência conceitual é que uma estranha convivência acontecia a mentalidade medieval exigia a incorporação concreta para nós e de vício de clutinação do perecível até o cadarver que aparecesse tinha lugar nessa contabição o que se pode reconhecer no realismo da pintura e da escritura que produziam vermes e decomposição mesmo bastante tarde no século XVI os túmulos são adornados com imagens de cadáveres nus com as mãos eclavinadas e os pés írdos boca aberta e ventre cheio de vermes a dança dos mortos no mesmo sentido não foi apenas pintada e gravada foi também encenada caveiras e mortos eram amontoados e jamais à vista de todos abençoando a um projeto estético a imaginação do tempo convivia com estes temas para nos insuportáveis não havia meios culturais de os descartar existia uma positividade neste insuportável ao contrário do que seríamos tentando assupor este modo de ser não correspondia a qualquer condenação a que os medievais tivessem passivamente resignar também não se tratava apenas da mera convivência de temas imaginários era algo querido e votoralmente algo pelo qual até mesmo se competia acirrado e completamente vivos e mortos se entraçalavam em contínua e constante vizinhança nos tempos medievais por ativa opção dos primeiros sabermos sabemos que na idade média o cemitério situava-se idealmente dentro das igrejas nas práticas apenas os poderosos conseguiram para sim a melhor fração desse espaço limitando-a situando-se aos mais próximos possíveis da relíquia do santo para os comuns cabia o cemitério de gente um dos lados um dos lados cemitério e aí as pessoas faziam a feira e aí os casamentos e batizados tinham lugar aí ficavam o forno comunal de pão e aí se realizavam as festas a vida se dava enfim em torno desses corações comunitários que eram as igrejas como seus cemitérios a tal ponto que frequência as palavras igreja e cemitério acabavam usadas intercambiavelmente ocorre que eram coletiva as sepulturas pouquíssimas da idade média podiam se dar ao direito ou a aspiração de possuir uma sepultura individual do mesmo modo podia também dizer que era raríssimos os que viviam condenados ao túmulo solitário as execuções do primeiro tipo normalmente ficavam por conta de representantes da cultura oficial nobres de alta estripe mais desestrados membros de o alto esclero os quais normalmente partilhavam com seus familiares uma sepultura que hoje chamaríamos individual em geral acabavam enterrados dentro das igrejas ao comum os amplamente majoritários destinavam-se as sepulturas coletivas situados nos cemitérios de Xentes ao templo tais sepulturas coletivas ficavam meio abertas até de serem preenchidas e tal fato deve ser muito envelheciado marcado se na idade média a igreja com seus cemitérios construiu o centro da vida social e comunitária isso implicava que essas sepulturas coletivas semi ou inteiramente abertas fossem também em média significavam o núcleo da vida coletiva é claro que tal conveniência só se tornou possível porque os sentidos de morte e de vida eram ampliamente outros durante a idade média e também a morte dos vivos e mortos abritamente não tinha nos tempos medievais uma muralha a separá-la a vida deveria continuar depois da morte a morte começava antes da vida não era típico do cenário medieval o quadro fixado pela encoreografia posterior e que se figura a morte de alguém procurando retratar o momento preciso em que o homem saia de um mundo para ingressar em outro a concepção predominante de morte era a de que está um ato de vida um sono morrer era dormir dormir até o dia grande despertar o casal em que praticamente toda a comunidade humana ressurgirá de corpo e alma e seus túmulos particulares ou coletivos para continuar a vida em maior proximidade do criador dos mártires dos anjos dos santos o sono da morte representava apenas uma espécie de espera pelo dia do glorioso requer coletivo grande festa comunitária de que deveriam estar excluídos talvez apenas os suicidas os hereges registas e os sacriléricos em nossos dias a ressurreição da carne não representa mais do que uma oração cada vez menos recitada a idade média foi todavia o tempo que reinava sobre todos e como todo fervor o creio na ressurreição da carne a iconografia registrou esta fé esta convivência entre vivos e morte entre vida e morte até efetivamente essas imagens que retratavam homens dançando com cadáveres que se desfaziam tal celebração tem um sentido que hoje não há mais alcançamos a putrefação é fértil fertilizadora e a decomposição é geradora de vida para a sensibilidade medieval a vida nascia do que consideramos fedor a putrefação era continuamente da vida de humus daí a incorporação problemática do perecível pelo cotidiano até mesmo dispondo dentro de uma ordem e obedecendo um projeto estético do que os ossuários suas tíbulas crânicos ordenamente dispostos não deixavam de ser um bom exemplo tudo parece assim era incorporado não excluído a decorrência lógica era tudo que qualquer ideia de determinação resultaria semioticamente neutralizada nessa cultura isso quer dizer que aquilo que chamamos hoje de lixo não constituía coisa a ser banida expulsa ou jogada fora o lixo era jogado ali mesmo ou nas mediações daí o aspecto amontoado da cidade medievais que tanto deveriam pendurar na história daí os aspectos de sujeira das cidades não eram transformariam senão sobre as mais duras pressões daí o fato de porcos cães abutres se terem transformado os verdadeiros agentes ecológicos do ocidente daí também aquela cidade com seus matadouros sangue escorrendo pelos ruas pelos córregos como as gorduras das cozinhas lançadas em qualquer esperte como as carcaças apodecidas de animais como os restos de comidas como as fezes os escarros as secreções feitos não importa onde lançados pelas janelas todos conviviam com tudo isso não há registro de época apontando alguém que se incomodasse com o mau cheiro desses dejetos nem mesmo reclamasse de uma vizinhança inoportuna com cadáveres em outras palavras o medieval foi um tempo que a condição gerais da vida cotidiana configurava uma espécie de mistura insuportáveis consoante ao ponto de vista de nossa sensibilidade contemporânea dado isto aquele mundo amogoado feito de coisas empilhadas entre as saladas misturadas deveriam ser como que desempilhado à medida que desfrutavam os poderes já esboçados pela cultura oficial deste modo a cultura da elite foi tentando romper com aquela visão de mundo segundo a cal tudo se ligava a tudo para isso foi trazendo uso de seus educadores e genistas agentes ecológicos engajando-se em um projeto histórico que já dura mais de mil anos embora ainda pareça muito longe terminar é claro que a igreja sempre viveu com maus olhos tudo que fosse pagão tudo que lembrasse esse passado bérbaro e que contrapunha seus preceitos oficiais na prática não abstente viu-se obrigada a transigir por minutos e séculos porque esta mentalidade era o único caminho pelo qual seus pecadores poderiam desenvolver uma linguagem uma estratégia de comunicação capazes de atingir as pessoas com algum sucesso ainda assim mais cedo ou mais tarde aquele mundo em que tudo se fundia deveria ser fragmentado categorias que se interpretavam deveriam resultar em opções irretutíveis gerando separações e contradições impensáveis nos tempos medievais a vida passará a adquirir sentido mediante a contraposições e de comitomias entre o mundo natural e o sobrenatural entre o subjetivo e o objetivo entre o da realidade e da imaginação entre o verdadeiro e o falso entre o da sociedade e do indivíduo entre a natureza e da cultura aquela amálgama aquela intriguidade do universo medieval será contínua e cada vez mais aprofundamente fracionada para lugar para dar lugar à lógica de cada coisa em seu lugar ponto fundamental para o raciocínio essa lógica tem segrações doveramente atribuídas sentido ao mundo ditará os princípios que vão precedir a mentalidade e sensibilidades posteriores e que deverão resultar na nossa ciência na nossa etiqueta nosso meio ambiente nossa resistência nossa postura corporal o meu nome é João Lucas Fábio e eu vou ler página 65 capítulo 4 seriedade e riso as últimas páginas podem ter reforçado a imagem estereotipada de uma lúgubre idade média afinal que mais poderia ter invocado a nossa sensibilidade de homens no século XX o quadro desenhado composto por todas essas coisas que nos agridem no que temos de mais caro o lixo nas ruas as sepulturas abertas os cadáveres os vermes proliferando os abutres os porcos as lamas os maus cheiros tudo isso configura uma espécie do avesso do que queremos ser tudo isso encarna o contrário do que consideramos razoável tudo isso materializa até mesmo o inverso do que pensamos ser humano precisamos entretanto fazer um imenso um supremo esforço para corrigir esta impressão trabalho para o qual há um único caminho tanto quanto possível colocar-nos na posição do ser humano medieval entrar na sua lógica e apreciar sobretudo o clima a atmosfera em que se dava o modo existencial que tão negativamente nos afeta um dos problemas mais delicados na análise da questão relativa à sensibilidade corporal talvez seja o de como lidar com um etnocentrismo que não se limita a ser apenas cognitivo isso é o desafio representado por um etnocentrismo que termina por ser eminentemente visceral quando falamos das emoções das decisões dos raciocínios em geral postulamos implicitamente e não há muito como fugir a isso um homem este homem costuma ser na verdade nós mesmos pensando falar das emoções do homem com mais força ainda quase sempre nos iludimos e de fato é as nossas próprias emoções que fazemos referência sem disso nos darmos conta nesse sentido ainda não conseguimos nos livrar dos mesmos problemas que afligiu Lucien Febver há várias décadas quando decidiu estudar o problema da sensibilidade na história afinal pergunta-se como poderão os historiadores compreender os homens de outrora como a psicologia saída da observação dos homens do século XX as danças macabras por exemplo em que vivos e cadáveres se divertiam juntos continham conotações exatamente opostas a cisudez mórbida que lhes costumamos associar elas exprimiam para a nossa perplexidade exatamente a continuidade alegre entre a vida e a morte entre o composto e o descomposto expressavam a descontração da inseparabilidade entre vivos e mortos entre espíritos e matéria o personagem que dançava não reproduzia absolutamente uma morte mas um cadáver isso é um homem vivo tal como ele existia em sua inteireza tal como se integravam agora e por vir tratava-se de uma dança com os mortos não de um bailado com a morte lembrava a fragilidade das coisas terrenas ao mesmo tempo em que as valorizava exibia o ridículo da vaidade e das pretensões da superioridade nivelando todos os estratos e todos os ofícios entretanto não representava de modo algum uma espécie de consolação contra o não sentido de morrer nem mesmo uma inconformidade contra a ausência dos que morreram é extremamente importante termos em mente que esta prática como as demais anteriormente mencionadas continha uma dimensão lúdica e corria em um contexto no qual as pessoas sobretudo as dos segmentos mais pagão e populares acreditavam emocionadamente e fervorosamente no princípio da ressurreição da carne sem reduzir o impacto que toda alteridade comporta a dimensão intelectual desse princípio permite alguma aproximação à ideia de que nessas práticas os homens medievais celebravam de um modo alegre pois que desprovidos das razões das nossas angústias a inexistência de solução de continuidade entre decomposição e recomposição decadência e regeneração contudo não se trata apenas de entender uma alegria descontraída Ruizinga já havia chamado a atenção para o fato de que alguém de nossos dias teria dificuldade de entender a emotividade extraordinária da alma medieval pois bem em nenhum outro lugar esta emotividade exacerbada se manifestava de maneira mais vibrante que na fé e o fervor da fé removia montanhas na sensibilidade fazia que fosse lúdico o clima em que se desensolavam as cenas que hoje nos horripilam fazia também que essas danças tivessem caráter festivo associada a alegria aos banquetes à bebedeira às orgias Mikhail Bakhtin se aventurou a decifrar os surpreendentes mistérios da festividade medieval é impossível não retornarmos transformados da viagem que nos propõe com ele aprendemos que a idade média era totalmente impregnada de uma visão carnavalesca do mundo por causa desse modo de olhar o universo ficava inteiramente liberado de tudo que pudesse haver de terrível e de atemorizador a irreverência do olhar carnavalizador transformava o ameaçador em inofensivo alegre e luminoso tudo que seria terrível e espantoso do mundo habitual se transformava por obra do carnavalesco em alegres espantalhos cômicos assim o medo expressão extrema de uma seriedade unilateral e estúpida era derrotado na visão carnavalesca pelo riso por esta razão os cadáveres o lixo as feridas etc acabavam por configurar um mundo no qual ao invés de separação de si o homem encontrava-se consigo mesmo talvez se tivesse mais temor a vida que a própria morte pois segundo Bakhtin ao morrer o mundo dá à luz os resíduos comportavam portanto a mensagem reconfortante e alegre de que tudo que existia seria destruído para se renovar imediatamente os restos informavam que tudo estava impregnado da alegria da mudança e da renovação para o homem medieval no entanto isso não se dava sob forma de emoções abstratas internas secretas remotas materializava-se como algo que se apossava da integridade existencial do ser humano de seus pensamentos de seus sentimentos e sobretudo de seu corpo entre as figuras medievais de corpo a que Bakhtin dá especial atenção estão as velhas grávidas nelas os signos da decrepitude e da decadência se associavam a representação de uma imensa barriga a sinalizar que a anciã estava prestes a dar à luz estas imagens pretendiam expressar comicamente a recusa de antitônimas entre vida e morte degenerescência e florescimento início e fim pois esses termos se amalgamavam todos em um mesmo corpo cujo rosto ria nas velhas grávidas que riem encontramos dois corpos em um estes corpos exprimem a vida nova e a vida velha a degeneração e a regeneração em suas mútuas interpretações o corpo disforme e desestruturado da velhice contém a corporalidade ainda embrionária da nova vida desse modo vida nova vida velha tudo é um tudo é vida a vida se revela em seu curso ambivalvente e interiormente contraditório mostra-se nuamente como é como um fluxo em que cada minuto vivido é também um passo para a morte a festa e a carnavalização estavam por toda parte estavam nos campos nas cidades nas casas dos pobres nos castelos nas igrejas as festividades eram um contexto de muitos conflitos mas acima de tudo o momento de ritualização da localização e do controle social deles por exemplo eram ocasiões que rapazes aproveitavam para violar meninas momentos em que mulheres abandonadas por seus maridos eram sexualmente atacadas épocas em que maridos ausentes tinham suas esposas visitadas as festas eram instantes em que os excessos se permitiam que aflorassem rivalidades em que transgressões degeneravam em desentendimentos contudo eram também circunstâncias propícias para soluções amigáveis para as confaternizações para o fortalecimento dos laços de solidariedade a festividade era simultaneamente todas essas coisas encontros e desencontros comemorações e conflitos mas sempre matizada por um estilo característico estilo governado pela alegria e pelo transbordamento foram múltiplas as manifestações da cultura popular nesse seu lado festivo haviam diversas modalidades de ritos e espetáculos tais como festejos carnavalescos e obras cômicas representadas em praça pública jogos verbais como desafios e paródias estilo de relacionamento jocoso envolvendo vocabulário chulo insultos verbais gestualidade obscena juramentos blasfêmicos saudações irônicas havia os carnavais propriamente ditos como todos os atos e ritos cômicos que o compunham e que ocupavam um lugar muito significativo na vida do homem medieval envolvendo diversos atos e cortejos semelhantes e complicados procissões que encheam as praças e as ruas havia festas dos tolos as festas do asno a ridicularização do rei as abadias de desgoverno os charrivares o risco pascal o riso natal as festas de padroeiros a celebração dos solstícios do ano novo do dia de reis dos santos da páscoa dos casamentos eram todas ocasiões marcadas pela irreverência pela insolência em relação a tudo ocasiões em que as pessoas saiam pelas ruas praticando maluquices tolices e bobagens situações igualmente em que alguns de preferência membros do extrato superior eram escolhidos para serem ridicularizados pelas besteiras e estúltecias que houvessem praticado pela reputação ruim que tivessem adquirido ou ainda por suas maneiras eventualmente criticáveis de tratar as outras pessoas a festa dos bobos que ridicularizava as instituições que ironizava a sério que fazia de tudo uma brincadeira transformando a vida e a morte em fruição lúdica talvez seja um bom exemplo de o que estamos evocando nela em lugar de incenso os padres usavam excrementos em vez de benzer com água benta bençoavas com urina terminada a missa saia em uma espécie de cortejo durante o qual os sacerdotes eram transportados em uma carroça carregada de excrementos onde afundavam as mãos para retirar porções que atiravam sobre a população feito que alternavam com o gesto de urinar escancarada e debochadamente por cima das pessoas as festas dos loucos por outro lado envolviam inversões paródicas mascaradas danças obscenas incitamento a volúpia desnudamento glutonária e embriaguez no próprio altar traduzindo-se com constância no rigorizo particularmente desfriado do clero as festas do asno ainda escoavam a fuga de maria e do menino jesus do egito contudo o centro da festa era exatamente o jumento nas missas associadas a essas festividades o padre zorrava três vezes ao final obtendo da parte dos fiéis em lugar do amém outros três religios além disso quase todas as festas especificamente religiosas ou não possuíam um aspecto cômico popular e público consagrado pela tradição como as festas de templo envolvendo feiras e cortejos gigantes anões animais amestrados aleições de reis e rainhas de faz de conta a própria representação dos mistérios se dava em ambiente carnavalizado o que acontecia com as festas agrícolas com a víndima que também a celebrava nas cidades e ainda com os ritos e cerimônias civis da vida cotidiana sempre acompanhados pelos risos e pelas brincadeiras bobos e bufões assistiam quase sempre as funções do cerimonial sério parodiando e arremedendo irreverentemente os atos que os constituíam não se tratava da mera representação teatral de uma conexão puramente artística apenas já fiz referência ao fato de que o especificamento artístico não existia na idade média é óbvio que havia uma relação extraordinariamente íntima entre a teatralização e a carnavalização medieval mas esta relação era de entrelaçamento o carnaval medieval se situava nas fronteiras entre a arte e a vida era uma festa que a população oferecia a si mesmo na verdade o carnaval era a própria vida representada a vida apresentada por cada um a si mesmo e aos outros por intermédio dos elementos característicos da ascensão com vida carnavalesca não havia nesse cenário distinção entre atores e espectadores não havia palco ninguém assistia ao carnaval ninguém se exterioriza com um espectador da vida social ninguém a podia observar como se dela não fizesse parte todos apenas viviam o carnaval representando o espetáculo da vida para si mesmos e para os outros não havia fronteiras todos eram simultaneamente sujeitos e objetos da carnavalização se estes termos fazem algum sentido quando empregados do modo como o estou empregando ao contrário das festas oficiais o carnaval se caracterizava pela abolição das relações hierárquicas tentando neutralizar e ridicularizar as insígnias marcadoras da distinção social sua finalidade era a consagração da igualdade a celebração da comunidade e da fusão de todos com todos de tudo com tudo pela liberação do contato livre e familiar pela abolição das barreiras cotidianas o carnaval era um interessante contraponto às hierarquias formais da sociedade feudal com sua extrema compartimentação em estratos e corporações é importantíssimo ter em mente esta dimensão dionisíaca pois a faceta ordenada e hierarquizante que não se tornou relevante se não entre os séculos 18 e 20 foi o que permaneceu prioritariamente no imaginário das sociedades modernas a democrática a respeito da idade média esta escolha esqueceu o fato de a nobreza ter sido um acontecimento relativamente tardio no ocidente e suprimiu quase sempre com finalidades ideológicas a dimensão do riso e da gargalhada dessa idade média carnavalizadora sempre presente nos cotidianos relegou-se a um plano insignificamente a idade média das festividades carnavalescas que nas grandes cidades segundo Bakhtin chegavam a durar três meses por ano no total o desdém carnavalesco pela hierarquia e pela separação é apenas uma das manifestações possíveis do princípio fundamental da lógica ao contrário ou ao avesso por este princípio faz sentido a permutações constantes entre o alto e o baixo entre o estruturado e o descomposto entre o interior e o exterior permutações que terminam por desenhar um mundo invertido era exatamente essa lógica carnavalesca que dava sentido aceitável na mentalidade e sensibilidade medieval a mistura de tudo com tudo a convivência e o amontoamento a presença de que chamei de coexistência de insuportáveis de acordo com essa lógica vivos e mortos se permutam vida e morte se equivalem putrefação e regeneração dão no mesmo a vida do dia a dia transcorria em cenários por si mesmo festivos eram poucas as portas dos cotidianos escoavam a céu aberto os encontros se davam nas tabernas nos mercados e nas praças ambientes efervescentes e festivos por excelência muito mais ligados ao consumo e a consumação do que ao trabalho e a produção as festas praticamente tomavam conta da preocupação da vida medieval passava-se boa parte do tempo com lembranças e comentários sobre a última festa ou então com preparativos para a seguinte o direito de comparecer às festividades não suportava privilégios pois todos estavam tacisticamente convidados para batidados casamentos funerais comemorações de tosquia de colheita a ambiência medieval era de extrema familiaridade com as coisas sagradas coerentemente o templo era também um lugar de comidas e bebidas de namoros e pilex em algumas paróquias era costumeiro comer e beber à mesa de comunhão comungar comendo literalmente participando de uma ceia não apenas ingerindo uma história inodora e insípida a icnografia nos conta histórias nas quais parecem imagens que representam Jesus distribuindo vinho a pessoas que se embriagam as metáforas do discurso remetem as pessoas ébrias do leite de Maria cenas que oferecem uma conotação totalmente báquica das relações entre homens e divindade sobretudo pelo recurso à remissão constante do segundo à escala dos primeiros e pela humanização de tudo o que é sublime havia mesmo alguma expectativa tradicional de que semelhantes acontecimentos vivessem à luz não se corre o risco de exagerar a presença de festas do amor ou de cervejadas nas igrejas em ocasiões como a páscoa e outras festividades do calendário fundamentalmente não havia qualquer insolência em se misturar prazer com religião as peregrinações o ilustram pois eram também momentos eróticos ocasiões para grandes libertinagens as posições resultavam como frequência em cavalgadas grossescas e lúbricas os jovens sacerdotes tinham o costume de comemorar em prostíbulos as suas primeiras missas para a opinião coletiva medieval isso não representava qualquer absurdo tolerando-se mediante penitências públicas a prevarização ou concubinato ou repúdio o sínodo de país em 1074 recusou-se a aceitar o celibato dos padres considerando-o contrário a razão e a natureza humana o motivo disso é que não configurava sacrilégio alguns mesclar o místico com o erótico o prazer com a fé registremos entretanto para não deixar escapar nosso tema principal que tudo isso acontecia ao lado de sepulturas estrebeartas e no envolvimento das visões e dos cheiros que dali emanavam um dos modos fundamentais de manifestação desse espírito zombeteiro era a paródia nada escapava ao deboche a ironia a brincadeira a jocosidade paródias das formas religiosas sermões feitos por palhaços em louvor ao roubo a bebedeira a loucura a adultério sermões de padres fazendo palhaçadas parodiando atos criticáveis paródias do evangelho do catecismo do credo do pai nosso da ave maria paródias dos hinos religiosos das litânias dos testamentos do porco do corno do asno do bêbado litúrgias paródicas dos beberrões dos jogadores etc paródias do epitáfios das decisões conciliares paródias sobretudo dos mandamentos haviam ainda vários modos de parodiar as formas jurídicas proclamações simuladas julgamento de faz-conta tribunais de brincadeira testamentos gaiatos discretos galhofeiros e assim por diante como observou Paul Vane os deuses das religiões apoiadas nos livros não seres gigantescos inteiramente superiores ao mundo o qual aliás eles criaram esse tipo de deus só existe como o ator de um drama cósmico e transcendental no qual a humanidade põe tragicamente em jogo a dúvida sobre sua salvação os deuses do paganismo ao contrário vivem em suas vidas e não se deixam reduzir um papel metafísico junto com os homens eles fazem parte do mundo e esta é a razão pela qual tais formas de relacionamento com a divindade são algo incompreensíveis para nós as imagens que se faziam nesse último contexto para revelar as coisas divinas eram elaborações que a nossa sensibilidade dificilmente poderia acolher por exemplo Deus apresentado como um glutão insaciável Deus como um ser que tem fome Deus como um ente que quer beber e comer continuamente Deus como alguém que tem uma barriga gigantesca capaz de devorar os pecados e os erros do mundo Jesus podia ser comparado a um bêbado que distribuía a farta copos de vinhos aos profetas pois o amor divino tem paralelos com a embriaguez Deus enfim nessa maneira de ver é como alguém que faz as mesmas coisas que os homens o cristianismo desde a antiguidade sempre condenou o riso sempre rejeitou em particular a gargalhada sempre fez apologia da seriedade constante proclamou em toda circunstância a necessidade do sério em sinal de contentação de dor e de arrependimento pelos pecados sabemos todos o quanto o cristianismo oficial sempre preferiu destacar o sofrimento pelo que este contém de expiação para esta religião o riso e as burlas não provém de Deus emanam antes do diabo daí serem muito raras no interior das igrejas as representações do Deus cristão esquecido da cisudez habitual entregas gargalhadas são igualmente raríssimas imagens de santos sorridentes liberados da fisionomia grave séria e muitas vezes dolorosas que não são obrigados a apresentar quanto ao demônio entretanto quem sabe não está embutida nessas concepções uma atitude muito antiga em relação ao prazer no princípio da idade média a dimensão orgíaca da cultura de todo o mundo penetrava muito profundamente nos círculos religiosos os esforços da igreja com maiúsculo eram baldados diante da força da igreja com i minúsculo a primeira não tinha alternativa a curto prazo se não tolerar assim durante muitos séculos esse núcleo de poder que a igreja representava foi obrigado a conviver com uma cultura na qual rir não significava correr risco antes de se poder proclamar em alto e bom som que muitos risos fossem sinal de pouco siso ou que este e aquele não fossem lugar de brincadeira imagine-se quanto a concessão à igreja foi compelida a fazer na atuação de seus pregadores para conseguir atingir pessoas que não acreditavam no sério e que dele até mesmo desconfiavam mais ou menos como os políticos de hoje que sabem perfeitamente ser preciso colocar um pouco de humor nos discursos para atingir certas camadas do eleitorado quanto de estratégia comunicacional teatros malabaristas palhaços imagens grotescas etc foram os evangelizadores contrangidos a inventar simplesmente para terem alguma possibilidade de êxito na transmissão das mensagens cristãs configurando uma unidade que viria a ser tensa e contraditória e que até nossos dias ainda não revelou tudo o que tem a declarar havia na mentalidade e na sensibilidade do homem medieval diferenciamento segundo os tempos e camadas sociais uma consistência de duas culturas o ser humano medieval era um ser de duas mentalidades e duas sensibilidades nele se enfrentavam o princípio da seriedade sempre lembrando pela autoridade e poderoso e o do riso durante muitos séculos hegemônico sabemos que progressivamente foram aumentando o peso e a força da cultura da seriedade historicamente limitada no início a nobreza e ao alto clero a mentalidade do sombrio foi no entanto gradativamente convertendo para si setores cada vez mais extensos da população bem como domínios sempre mais numerosos da experiência aos poucos se foram invertendo as relações de hegemonia entre as duas culturas eis o que a história revela nas palavras de Bakhtin o homem da idade média era perfeitamente capaz de conciliar a assistência piedosa a missa oficial e a paródia do culto oficial na praça pública a confiança que gozava a verdade burlesca era compatível com uma sincera lealdade dito de outro modo o respeito e a reverência podiam tranquilamente conviver com a desconfiança em relação ao sério com a assimilação destes a intenção más a hierarquia e a solenidade eram normalmente passíveis de compatibilidade com o ridículo e com o deboche disparado na direção daquilo e daqueles que se acreditavam superiores mostravam-se harmonicamente coabitáveis em um espírito sempre pronto a uma piada em um humor assassino sempre disposto a derrubar estátuas de pedestais a mentalidade do homem medieval engoblava os dois aspectos da vida e do mundo era a cultura dos bobos da corte a cultura dos bufões habitualmente presentes nas mansões e castelos não dispensados nem mesmo pelos reis os bobos da corte representavam simbolicamente e comparecimento estrutural no próprio âmago da armadura formal do poder do elemento irreverente incrédulo e burlesco o bobo da corte era um personagem que tornava as sumidades em figuras grotescas que transferia cerimônias e ideais elevados para o plano reservável do material e do corporal o bobo era essencialmente um ator que não admitia a petulância da superioridade ator porque agia ator em virtude de representar portanto importantíssimo ele explicitava no mais íntimo do sério e do poderoso o ridículo fundamental que eles continham o bobo da corte não era uma figura anômala excepcional existia como personalidade institucional como uma espécie de conselheiro como um detentor de uma sabedoria específica capaz de avisar alertar denunciar decifrar vacinar desconectar detinha uma sapiência tão legítima e irrepitável quanto a dos astrólogos ou a dos estrategistas militares paulatiamente entretanto a cultura do riso livre e liberador foi cedendo lugar a uma revisão de mundo impregnada de medo de docilidade da resignação de fingimento de violência de intimidação de ameaças de intedições de exigências de aterrorizações de temores de contentações a antiga fraqueza em praça pública foi transformando-se gradualmente em mexerico e lavagem de roupa suja em privado uma cortina de silêncio e repressão lentamente veio a se fechar sobre o cenário aberto e franco de outrora a aversão que a igreja sempre teve contra os ízios e contra a gargalhada recebeu um reforço muito intenso por parte dos reformadores que mais enfaticamente do que nunca passaram a lançar objeções contra todas as formas de religiosidade popular milagres sermões laicos ritos paradoxicos e acima de tudo festa sacropofanos como os dias de santos e as peregrinações os reformadores católicos geralmente não chegavam a atacar as formas tradicionais de culto e religiosidade mas seus excessos eram bastante menos adicais do que os protestantes este por sua vez queria usualmente abolir os feriados religiosos bem como quase todas as festividades algumas se ambunham tanto a quaresma quanto o carnaval perto que elas caracterizou como não cristã em virtude da lisiosidade e do paganismo que continham outros se contrapunham a todos os dias santos além de domingo e fazer objeções até mesmo a culto de santos o meu nome é Caueli Padula e eu vou ler o capítulo 5 proximidade e distância do livro o corpo na história no princípio eram fezes urina e lama depois vieram patês lantejoulas serpentinas e confetes finalmente quase nenhum contato físico nessas poucas palavras está contida uma síntese em três episódios esquemáticos das mudanças de sensibilidade que a história do carnaval europeu revela dramaticamente essas transformações tem a ver com os modos distintos de vivenciar o corpo e de sentir sua inserção no mundo é necessário enveredar um pouco por esse caminho assim fazendo poderemos clarificar o contraste entre sensibilidade contemporânea e medieval antes de tudo precisamos ter em mente que o corpo medieval não era absolutamente o corpo ferramenta que o capitalismo inventaria séculos mais tarde não era esse corpo definido pelos músculos pela força pela resistência pela disciplina e pela rentabilidade muito ao contrário era comparativamente preguiçoso sem grandes preocupações com o tempo ou com o trabalho mais voltado para as festas e para a espera que para os empreendimentos e investimentos o corpo medieval também não era o corpo propriedade privada não se tinha transformado ainda neste primeiro e mais fundamental bem de produção do qual o burguês antes de qualquer outra coisa deveria tornar-se proprietário exclusivo o corpo não representava ainda esta ferramenta essencial e paradigmática que o capitalista teria que tomar posse prevalendo-se dela fazer-se proprietário das demais ferramentas e dos corpos ferramentas alheios tal apropriação será ao mesmo tempo garantia e materialização de sua hegemonia no sistema que a instaura com mais razão ainda o medieval não constituía o corpo consumidor da sociedade industrial avançada este que abriga o fundamental da nossa sensibilidade contemporânea com importância crescente quando se declina a força da idade média genuína um corpo das cortes dos mosteiros dos castelos um corpo cortês governado pela formalidade que ficou mais ou menos cristalizado no imaginário da literatura referente aos tempos medievais tal corpo está associado em geral à cavalaria com seus gestos e vestuários estudados contidos precavidos treinados disciplinados ritual e quase militarmente os mínimos detalhes desse corpo estão formalizados usar a espada fazer genuflexão cumprimentar este corpo e sua gramática normativa estão fadados como veremos a um poderoso futuro na gênese do corpo individual entretanto isso que chamamos de corpo individual era quase totalmente ausente na cultura popular medieval para a grande maioria das pessoas o individual se diluía no corpo social no cósmico e no universal em seu magnífico o processo civilizador Norbert Elias ainda que se referindo a esse corpo cautórios talvez nos tenha oferecido a fórmula mais simples feliz e definitiva para expressar a sensibilidade corporal da maioria dos homens da idade média o que faltava ou no mínimo não havia sido desenvolvido no mesmo grau era a parede invisível de emoções que parece hoje se erguer entre um corpo humano e outro repelindo e separando em outros termos nos tempos medievais nada se conhecia da censura a informação e a comunicação entre os corpos tudo era público ou publicável o comer o escritar o copular o dormir o parir o vestir o banhar e o morrer na idade média o ambiente de relacionamento corporal era bastante peculiar fundamentalmente antagônico àquele que os tempos capitalistas viriam a conhecer tal se deve a que o corpo medieval constituía algo perfeitamente coerente com as condições culturais objeto das considerações de algumas páginas anteriores isso significa que o contexto corporal especialmente em segmentos populares caracterizava-se nos tempos medievais por abraços frequentes por contatos próximos por gestos extremidos coexistência e troca de secreções de cheiros de tatos de olhares faziam o corpo inteiramente aberto aos sentidos próprios e alheios o medievo era tempo de toques corporais na barriga e nas costas de liberdade verbal de descontração de segurar o interlocutor pelo braço e de estar à vontade nos encontros epidérmicos tempo de um corpo expansivo indisciplinado transbordante promíscuo se quisermos pois sempre misturado com corpos e materiais o corpo medieval era totalmente diferente daquele que surgirá no ambiente aristocrático capitalista era um corpo de orifícios dotados de liberdade e expressão de aberturas que falam que podem usar da sinceridade nos corpos medievais os orifícios não estavam absolutamente condenados ao silêncio semiótico era o corpo da boca que cospe que vomita que arrota que exala hálito era o corpo do ânus que expele gases do nariz que escorrem não era um corpo contido pela musculatura nada dessa couraça muscular que oprime os orifícios para que não se manifestem em público para que se retenham para que se escondam nada de uma rigidez que separa o interior corporal do exterior que desenha os limites do corpo restringindo-os a sua corporalidade individual como Michael Bates que destacou o cósmico o social e o corporal estão ligados insoluvelmente em uma totalidade viva e indivisível o elemento material e corporal é um princípio profundamente positivo que nem aparece sob uma forma egoísta nem separado dos demais aspectos da vida o corpo e a vida corporal adquirem simultaneamente um caráter cósmico e universal não se trata do corpo e da filosofia no sentido restrito e determinado que tem em nossa época ainda não estão completamente singularizados nem separados do resto do mundo o corpo medieval nada tinha a ver com aqueles que pensamos conhecer e que abriga a nossa sensibilidade não se tratava do corpo singularizado individualizado do burguês não era um corpo circunscrito em si não era um corpo contido não era um corpo fechado pronto acabado não transmitia a ideia de ser completo em si ou por si mesmo não era um território rigorosamente delimitado não era um corpo visível apenas do exterior e que mostrasse sua mente uma superfície uma fachada lisa e quase sem fendas ao contrário do nosso em que quase todos os orifícios estão escrupulosamente vedados não era o medieval o corpo com o qual se eliminassem as manifestações da vida íntima ele tinha a boca escancarada o apetite glutão de devorar imensas quantidades o que o opõe à cuspidez do invidionalismo tratava-se de um corpo em que um movimento que jamais estava inteiramente encerrado que estava sempre se desfazendo refazendo e fazendo outro corpo o corpo medieval estava sempre absorvendo o mundo ou sendo absorvido por ele também não era um corpo separado de si mesmo por conseguinte o comer o beber e o defecar não eram apenas acontecimentos orgânicos tinham dimensões escatológicas os excrementos não tinham a significação banal estritamente fisiológica que lhes atribuímos hoje eram ao contrário considerados como elemento essencial à vida do corpo e da terra um elo essencial da cadeia que unia vida e a morte aquilo que para nós são as cresces a banir era visto como ramificações que prolongavam o corpo e que o reuniam a outros corpos ou ao mundo não corporal ele atravessava e ultrapassava seus próprios limites excrescências e orifícios eram pontos onde se fundiam o corpo e o mundo não estou falando não estou falando de um corpo desodorizado pelas palavras a idade média foi época em que não apenas não havia uma moralidade específica de controle do corpo como também não se aplicavam sobre ele os tabus linguísticos que conhecemos por isso é que se davam nomes às partes do corpo sem preocupações sem rodeios sem refinamentos sem eufemismos e sem circuncloques naquela época a verbalidade relativa ao corporal ainda não havia sofrido separação puritana e luminista que inventou para falar do corpo uma língua respeitável de elite e outra bastarda a popular o corpo medieval ainda não era objeto de um discurso moralista era referido por uma fala singela rica em conteúdos míticos mas pobre de isto é certo isto é errado ou de pode não pode do corpo se falava também por meio de representações de gestos e de canções lascivas sempre se concebendo uma espécie de alegre obscenidade materializada em um simbolismo que nos pareceria grosseiro do ponto de vista da nossa sensibilidade o medieval seria antes de tudo o corpo indecente no corpo medieval valorizavam-se sobretudo as partes baixas as nádegas a barriga os órgãos genitais as coxas na sensibilidade corporal de então de acordo com o Bacte o baixo corporal aqui despontava o belo o atraente e o importante estavam mais embaixo do que em cima não se pretende não se pretende sugerir com isto que o escalé estético estivesse ausente das partes superiores do corpo como o rosto por exemplo no entanto a beleza priorizada não estava ali nem o mais importante a ênfase que hoje emprestamos à face intensificou-se apenas depois da emergência do moderno individualismo somente após a idade média as camas começariam a ter cabeceira mais cuidadosamente trabalhada que a outra extremidade expressando o maior valor que passou a se dar às partes altas do corpo em detrimento das baixas valorização que levou também a que se dirigissem às atenções preferentemente para aquilo que se desenhasse o perfil individual com mais nitidez cabelos face olhos lábios nariz até então valiam sobretudo as protuberanças do rosto mas estas saliências eram ressaltadas como traços que representavam sobretudo o que transbordava o que saltava o que ultrapassava do corpo tais traços não funcionavam preponderadamente como signos que o identificassem como marcadores de uma individualidade exclusiva naquele contexto obviamente não havia razões para pudores ou vergonhas em relação ao baixo corporal o que deveria ainda vigorar por muito tempo ainda em 1777 por exemplo expressando a permanência dessa atitude em meios sociais bastante sofisticados a correspondência de Mozart recebeu de uma de suas amigas fazer referência a bunda da fortuna a rachadura do traseiro da mãe do compositor e lhe recomendava executar de vez em quando um pequeno dueto de peidos ecos do velhos tempos não se necessitava nos idos medievais de qualquer timidez em relação ao grotesco das partes inferiores simplesmente porque esse grotesco não existia nos moldes em que hoje os conhecemos tal apreciação só começou a fazer sentido plenamente a partir do ponto de vista do iluminismo faz sentido também em nossas mentes hoje uma vez que motivados pela inspiração iluminista passamos a imaginar o homem como um ser racional em consequência passamos também a cultuar nele o elevado a razão os excessos valores as características transcendentais as ideias o abstrato o espiritual termos que tendem a exprimir simbolicamente a dignificação da cabeça e do rosto mais que a exaltação da barriga e do ânus para este modo de compreender as coisas que é o nosso nada mais grotesco naturalmente do que a reverência ao baixo e ao visceral claro está igualmente que jamais entenderemos o grotesco medieval se não repelirmos a atitude etnocêntrica diante dele no contexto simbólico medieval retomando o tema para melhor compreensão é muito difícil que encontre terreno fértil uma noção como a de lixo tão coerente em nosso cotidiano contemporâneo por essa razão tem viabilidade o que chamei de coexistência de insuportáveis a mente medieval como vimos nega-se a reconhecer qualquer oposição entre vida e morte afirmando a vida gritando que só a vida vida nova vida velha mas somente vida os excrementos são a evocação da continuidade os mortos são pessoas que dormem estão vivos e ressurgem são carnes que se decompõem mas que também se recompõem nesse ambiente em que nada se separa de nada em que tudo se confunde com tudo nesse clima caracterizado pela atmosfera carnavalesca responder com engolhos e caras feios a categoria lixo nem sempre existiu na história ocidental nesta tradição é importante que o ressaltemos nem sempre se atribuíram os mesmos valores ou os que mesmos significados ou resíduos que toda sociedade necessariamente gera quase todas as sobres que causaram causam nojo e temor aos nossos corpos de hoje causavam riso familiaridade intimidade a sensibilidade de nossos antepassados não se pode nem mesmo excluir a hipótese de que a convivência com o hoje que hoje nos suscita asco e a aversão propiciasse prazer aos nossos ancestrais o corpo medieval nos oferece um referencial com base no qual podemos entender por contraste sensibilidades tão radicalmente distintas aos cheiros as visões aos contatos ao prazer e ao desprazer a relevância do que chamamos de lixo tem um ponto de nascimento histórico representado uma referência importante uma espécie dignada na história mentalidades e das sensibilidades momento a partir do qual ela cresceu incessantemente se agigantou até atingir as dimensões da angústia em que nos enredamos atualmente o lixo insistamos é antes de tudo uma questão de cultura existe fundamentalmente como realidade simbólica em geral não é muito fácil compreender que assim seja porque além de estarmos acostumados a pensar que se trata de uma realidade objetiva e material os estudos que o tomaram como objeto quase sempre o fizeram como se fosse um problema iminente técnico muito mais do que histórico ou sociológico apesar dessa refeição e dessa naturalização é preciso não sermos ingênuos e levarmos em consideração que como tudo o significado de lixo tem uma história do mesmo modo como o próprio lixo como coisa objeto material tem uma história que é a função das relações diferenciadas que os homens mantêm com a natureza de tal modo tornamos absoluta a noção de lixo que abordá-lo como uma questão simbólica representa quase a exigência de se fazer uma espécie de psicanálise da nossa relação com ele significa algo como um autoexame mediante mediante o qual tentamos entender o que o lixo significa além de si mesmo para nós como membros de uma determinada cultura em um momento dado de nossa história esta psicanálise dos resíduos correspondentes fundamentalmente a uma relativação por meio dela tornam-se conscientes dimensões connotativas do lixo que sempre ou quase parecem nos naturais e autoevidentes pretendo sugerir que no fundo muito mais importante do que entender o lixo em si como objeto é compreender as mentalidades e as sensibilidades que puderam inventar algo como lixo atribuindo etiquetando acusando localizando alguma coisa como inútil asquerosa perigosa e passando a exigir por virgem ou consequência atitudes especiais de proteção como é resultado dessa psicanálise talvez consigamos evitar projetar sobre outras populações as sensibilidades passadas ou contemporâneas das nossas ou de outras sociedades os nossos sistemas de pensamento sentimentos e atitudes talvez consigamos evitar que tratemos as nossas atitudes relativas ao lixo como se fossem verdades absolutas no fundamental nossos posicionamentos com respeito ao lixo derivam de nossas posturas diante do corpo e da morte nada há de arbitrar nessa aproximação metafórica uma vez que não existe disjunção simbólica entre a questão do lixo do corpo e da morte constata-se mesmo uma similaridade estrutural razoavelmente importante entre elas basta lembrar em primeiro lugar que o lixo se constitui de objetos de dejetos de coisas consideradas inúteis desprezadas em relação a ele temos as mesmas atitudes normalmente assumidas em nossa cultura quantas partes do corpo tida como excreções urinas fezes semi sangue menstrual excreções são quase tudo que o corpo produz mas não se aproveita são o que sobra são o resto excreções são pra nós uma espécie de lixo corporal o lixo tem algo desses quase cadáveres que são secreções corporais assim como estas são coisas que o tempo produz sem reter são corpo e ao mesmo tempo não são porque deles saíram e se destacaram o lixo é algo que a cultura produz mas não retém é quase como um dejeto cultural uma excrencia do social quase como defecar por meio do qual a cultura devolve à natureza aquilo que dela retira também para que seja devorado por ratos urubus cães incertos porcos e vermes há ainda um paralelismo estrutural entre lixo e cadáver ambos são coisas sempre identificáveis entre nós é necessário fazê-los urgentemente deixar de serem semi-identificáveis retirando delas tão rapidamente quanto possível qualquer identidade lixo e cadáver são formados da parte descartada de algo que já se foi são pedaços de decomposição algo morto em que há alguma coisa de vida são restos de que foi útil recordações do que já não é em grande medida lixo e cadáver vão deixando de ser tabu algo perigoso e ameaçador na proporção em que perdem suas identidades já parciais quando viram cinzas quando voltam a ser terra quando são queimados e se transformam em fumaça quando são reciclados e adquirem vidas novas cadáveres são essencialmente misturas de vida e morte de presença e ausência de proximidade e distância de semelhança e diferença o lixo o lixo também é em geral uma mistura de restos da casa que estão na rua de resíduos da rua que estão em casa de fragmentos íntimos que viveram a público de partes de todos que já não mais o são de interioridades que foram exteriorizadas de algo que deveria estar longe mas está perto procure se transformar ambos tão rapidamente quanto possível fazendo desaparecer as misturas que contém até mesmo as maneiras utilizadas para tratar o lixo guardam um certo paralelismo com as que em nossa cultura se aplicam ao cadáver existe na sociedade contemporânea algumas técnicas mais ou menos padronizadas de se lidar com os restos uma delas é guardá-los em porões ou depósitos para utilização ulterior ou para decisão posterior sobre seu destino final outra técnica é levar para um museu a terceira jogar no lixo estas três maneiras comportam em si lentamente um conjunto de modos espalhados pelos continentes de lidar com cadáveres e organizar práticas funerárias guardar em porões ou depósitos é um ato muito parecido com o que se faz em vários lugares e também entre nós com os velhos e moribundos hospitais asilos casas de morrer colocar em museu lembra a mumificação o empalhamento e suas variantes percebimentos destinados a fazer com que o objeto pendure e sobreviva sua vida original jogar no lixo finalmente segundo as várias técnicas de lidar com os restos pode corresponder isolado ou combinadamente aos demais procedimentos funerários de base assim no método mais simples o lixão jogar no lixo assemelha-se à exposição técnica funerária em que o cadáver é entregue ao clima e aos processos orgânicos dependendo das circunstâncias jogar no lixo pode também lembrar a inumação procedimento que consiste em remeter o cadáver às entranhas da terra o que aliás se está tentando fazer com o chamado lixo atômico jogar no lixo evoca também a cremação quando os resíduos são incinerados para se transformar em pó e gás a mesma tecnologia de lidar com as sobras que se assemelham a uma moderna criogenização ou congelamento método funerário fundado na esperança de que os cadáveres possam vir a ser reciclados para retornar à vida tal como é possível fazer com vidros papéis plásticos e metais nos tempos em que vivemos a questão da morte tem a ver cada vez mais com a do lixo tal fato não se dá nem tanto porque vivamos na cultura do útil e do funcional e o lixo seja aquilo que já morreu que já não serve mais que já não tem mais vida funcional e isto mesmo que se tente nele incrutir numa espécie de sobrevida por meio dessa preocupação tão sintonizada com a mentalidade contemporânea que é reciclagem lixo e morte se associam simbolicamente em nossas sensibilidades odiernas simplesmente e aí está a razão crucial da angústia em torno destes dois problemas porque na cultura industrial morrer é mais ou menos como ir para o lixo semelhante afinidade estrutural entre o lixo e a morte impõe-se entre nós em ambas direções seja porque aquilo que vai para o lixo é o que está morto seja porque morrer em nossa cultura atual é um pouco de como ir parar no lixo nessa metáfora não há sentido literal nem figurado significado primeiro ou derivado por um lado ou por outro sempre encontraremos a perda da funcionalidade e o rápido esquecimento de mortos e lixo ainda associando aos restos e a morte uma questão dramaticamente angustiante na sociedade de hoje a civilização industrial é por excelência a civilização dos odejetos que ela detesta e porque conseguinte da angústia do lixo mesmo que não queiramos admitir e que procuremos nos iludir com falsos argumentos ecológicos sabemos todos implicitamente que quanto mais sociedade industrial mais lixo necessariamente mais e mais subprodutos pensando no sistema como um todo quanto mais se recicla mais resíduos de reciclagem e mais lixo as periferias das cidades estão lotadas de montanhas de lixo reciclado ou não sem fazer ficção científica alguns já começaram a delirar sobre o dia em que essas montanhas de lixo serão do tamanho do planeta produzindo uma imensa definitiva asfixia claro que esse dia não vai chegar isso corresponde ao soar de um alarme sobre os limites da sociedade industrial de consumo além de implicar um alerta sobre a iminência da morte exatamente em uma cultura que tem a morte como uma de suas menções mais detestadas não desprezemos contudo o fato de que para uma cultura que a pretende acumular riqueza a inclusão daquilo que o lixo representa é de uma insuportável imagem o lixo é um absurdo e esdrúxulo estoque de restos e decaídos um imenso amontoado de inutilidades um aberrante descompasso entre essência e existência tudo isso exatamente em frente aos olhos de uma sociedade de que cultua o pragmatismo que venera a exatidão a funcionalidade e o esplendor depois de inventá-lo como o outro desejável de si a cultura utilitarista e pragmática do ocidente só pode querer dizimar o lixo como etnocidamente tem procedido com relação a todos os outros que tem encontrado pelos caminhos no progresso de sua expansão nos limites do imaginário este outro como acontece nos casos dos restos é visto como invasor a ser banido ou exterminado não como algo endogenamente produzido há por conseguinte e por mais que se respeitem as boas intenções dos ecologistas de superfície raízes culturais profundas e nada ingênuas nos sonhos contemporâneos de acabar com o lixo e produzir um mundo ecologicamente higienizado há poucos anjos participando desse debate a atitude adnocida não está ausente nem mesmo de uma parcela deponderável dos que querem alertar contra as ameaças que o modo de vida industrial oferece à saúde ambiental a anuência destrutiva está presente até mesmo naqueles que invadidos pela ética do domínio da natureza mais profundamente do que gostariam de imaginar costumam limitar-se a propor soluções meramente técnicas administrativas e gerenciais intensificam por esse caminho a existência do modelo de vida que é responsável pela crítica à questão ambiental a sociedade contemporânea tem entre suas características mais evidentes o assentamento de poderes que procuram legitimar-se pela promessa de uma certa garantia contra a morte e a miséria nas suas mais diversificadas formas tal promessa se tenta realizar principalmente pelo controle e pelo afastamento da decomposição e do apodrecimento colocados tão longe quanto possível dos olhos dos cidadãos isso implica por exemplo o banimento o mascaramento ou a supressão da doença e da velhice em termos mais sintéticos o cumprimento da promessa requer aniquilamento do que essa sociedade considera dejetos pois estes carregam simbolicamente ameaças de desincrença e morte ocorre entretanto que os controles sobre a morte e o lixo são mais imaginários do que reais resulta daí uma constante extensão entre desejo e efetividade tensão frequentemente aliviada pela multiplicação dos discursos ecológicos pela exacerbação do imaginário e pela miscigenação de algo dramática da despoluição a tudo isso se adiciona uma característica agravante o lixo industrial contrastando desgritamente com o medieval que nos causa tanta repugnância é cada vez menos constituído de resíduos orgânicos desse tipo desse tipo de restos que nos causa um especial horror pelo que evocam de morte e de tratanatomorfose esse lixo orgânico todavia degrada-se pela própria ação da natureza e nele é possível adversar-se alguma dimensão de regeneração de vida tal lixo na verdade é a própria vida retomando seu ponto de partida conforme concebiam os homens medievo ao contrário um novo lixo de que temos asco apenas quando misturados a restos orgânicos é algo que os homens não conseguiriam digerir e que lançam a natureza para que essa também não consiga daí a razão simbólica da importância crescente em nossa cultura de se fazer seleção de lixo separando equivocadamente um lixo que ameaça simbolicamente de outro que parece ser politicamente neutro os novos restos de nossos tempos são entretanto um lixo que é vida sem morte que não retorna nas origens que se acumula incessantemente sem se destruir avançando contra todas as formas de vida trata-se agora de um lixo ecocida e genocida a gerar-se resíduos cada vez mais nefastos por conta de sua elevadíssima e crescente concentração no entanto com frequência nos iludimos quanto à periculosidade dos ejetos por isso é necessário ressaltar que somos equivocadamente muitíssimos mais sensíveis àquele lixo que de fato é menos destruidor tal ilusão é efeito paradoxal do advento da nossa moderna sensibilidade corporal caracterizada por ser muito mais individualista e em grande medida desenhadora do coletivo por trás do paradoxo contudo uma voz gradualmente se faz sentir cada dia mais forte despertando em nós uma espécie de angústia de fim de mundo em torno da questão do lixo esta angústia está sempre presente como no espectro da morte no horizonte dos progressos da nossa capacidade industrial de gerar lixo e de o fazer circular não podemos esquecer que os debates recentes sobre a questão do lixo tem como pano de fundo embora não o explicitem exatamente o contexto desse paradoxo ecológico tais características fazem do lixo assim como do cadáver e das secreções corporais aquilo que em nossa cultura por excelência queremos ou precisamos distanciar acontece todavia que uma sociedade e ao mesmo tempo o seu interior e seu exterior em outras palavras toda sociedade é um dentro regido pelas suas normas mas simultaneamente também um fora que não é ou é sinal parcial e ilusoriamente uma vez que não passa do correlativo binário daquele dentro e das normas que o define como fora embora as margens estes fora nunca e por consequente interiormente marginalizada nunca é totalmente exterior em uma lógica de significação o excluído pode perfeitamente estar no amargo exatamente para cumprir uma função significacional no interior esta função esta função é quase simples a de testemunhar para a sociedade aquilo que ela não quer ser ora se este fora é de fato um dentro afasta algo como no caso do lixo é necessariamente aproximado de alguém está presente aí um movimento de poder estruturalmente inevitável banir o lixo corresponde ao gesto de aproximado dos lixeiros do caminhoneiro dos moradores da favela dos pobres dos países do terceiro mundo este longe para onde se pretende enviar o lixo será sempre um perto esta expulsão será invariavelmente exclusão expulsar o lixo do centro independentemente das boas intenções corresponde inexoravelmente aproximá-lo da periferia nada há nisso de neutralidade técnica ou política o sentido de tudo isso é muito simples quanto mais próximo do centro de poder mais distante da poluição quanto mais periférico em relação ao centro de poder tanto mais íntimo da sujeira ou do lixo nunca há definições de impuro sem a inexistência de um poder que se queira próximo ao puro e que defina uma hierarquia com base em sua posição a sociedade aseptizada é automaticamente a sociedade heráquida a luta contra a poluição seja pecado sujeira moralidade raça ou toxicidade está sempre associada ao estabelecimento de um poder religioso econômico ou administrativo ao advento ou a chegada de certa figura poderosa chamas líderes chefes de estado ou mesmo visitas e ao crescimento de uma certa ordem Latouche em 1978 aí está sob o nosso culto a limpeza e a separação dos restos uma dimensão política que com frequência desdenhamos nosso ponto de vista individualista quase sempre nos impede de ver a sociedade em sua totalidade por isso em geral não percebemos que a perda do valor de uso de algo que o institui como desértico não abola absolutamente o seu valor de troca não conseguimos perceber que aquilo que cada indivíduo em particular rejeita é jogar na lixeira apenas inicia nesse ponto uma nova fase de seu internário de circulação social passamos a ser valor de uso para os outros quando apreciamos a sociedade em seu conjunto constamos facilmente que o lixo de uma camada pode perfeitamente representar o luxo de outra e reciprocamente pois que há rigor o valor de troca e que inventa o valor de uso adotando uma perspectiva holística e sistêmica para considerar a sociedade conseguimos entender que não existe lixo absoluto e que suas dimensões materiais estão sobrecarregadas de relações sociais e simbólicas se aplicamos esta lógica às aglomerações urbanas não será nada difícil adivinhar o que forçamente acontecerá com pobres velhos prostitutas estrangeiros favelados e outros periféricos por mais objetivamente higienizadas ou urbanizadas que venham a ser suas condições de vida água em abundância coleta frequente do lixo equipamentos de higiene corporal etc de um ponto de vista global simbólico e relativo a hierarquia social sempre estabelecerá grandemente para classificar ou inventará outros critérios de discriminação de pureza e poluição compressivamente a pedra angular dessa hierarquização será constranger uma parte da população a consumir o que é refugio de outro o que chamados de dejetos na verdade são valores aqueles que estão no alto da hierarquia valorizam-se sobretudo pelo que rejeita possuir tocar ou consumir em uma sociedade de consumo plenamente realizada as camadas de as camadas de se diferenciam hierarquivamente menos pelos que gastam e consome do que pelos restos que espalham ou que transferem umas para as outras o lixo se transforma deste modo em instrumento semiótico de diferenciações de classes sociais isto traz no mínimo duas consequências ecológicas intimamente associadas por um lado o encurtamento da vida dos objetos pois este devem em todos os níveis da sociedade ser descartados tão rápido quanto possível a fim de expressar a superioridade daqueles que os depresam por outro lado como óbvia e necessária de decorrências deste processo de distinção sociológica encontramos a exponencial multiplicação do lixo jamais devemos esquecer que as regras de poluição estão extremamente ligadas a marcação de distâncias sociais entre pessoas grupos extratos objetos e ideias toda sujeira é relativa e gradativa obviamente existem técnicas rituais que limitam a ração de sua duestribilidade segundo os vários contextos na Índia por exemplo o estrume de vaca é considerado sujo para a vaca que deve ser cuidadosamente separada e protegida de seus excrementos todavia essas dejeções são tidas por algo limpo até mesmo pelo brahmanês que podem se purificar passando-as pelo corpo podemos perceber a gradatividade e a relatividade dos conceitos de sujeira mesmo em pequeníssimos atos que especificamente são praticados para fins outros que a marcação de distâncias sociais gestos sutis como por exemplo o dono de casa limpar com as palmas da própria mão a cadeira em que nos convida a sentar ou de lavar diante de alguém um copo ou uma xícara que acabou de retirar já limpo de um armário dotando-os por assim dizer de limpeza adicional gestos comuns quando visitamos casas que os brasileiros conseguem chamar de humildes é que são além de simples demonstração de boas maneiras uma mensagem ritual explícita sobre a posição social respectivas igualdade e familiaridades dispensariam totalmente semelhantes procedimentos pessoas socialmente em pleno idêntico estão em geral reciprocidade dispensas ou tem bastante atoanas as obrigações relativas as tais regras de separação de pureza e de poluição podem utilizar o mesmo utensílio de cozinha por exemplo como acontece entre indivíduos da mesma família não é isso aliás o que ocorre também com pentes escova de cabelo toalha sabonete e etc que só podem ser compartilhados por pessoas de nível semelhante não acontece de alguns fazeres uso comum das roupas de cama roupa de baixo e até escova de dentes contudo lembro-me perfeitamente de que as casas de classe média na minha infância possuíam taleros especiais garfos colheres pratos e copos em geral feitos de alumínio destinado ao uso exclusivo dos mendigos que batessem a porta coisa acontecia aliás com razoável frequência exprime relação de hierarquia fazer aquilo que para o outro é sujo Drummond 1966 Douglas 1970 Rodrigues 1979 não é justamente esta situação dos escravos quanto a seus senhores dos pobres com relação ao risco das mulheres com respeito aos homens das empregadas domésticas para com suas patroas não é isto também o que se verifica em muitos países muçulmanos nos quais só deve usar a mão esquerda para tocar coisas impuras mas onde com frequência as mulheres se veem constrangidas na prática a fazer uso de ambas as mãos para realizar suas tarefas cotidianas talvez se possa mesmo dizer que é precisamente no ato de fazer aquilo que para outro é impuro que a reafirmação das hierarquias simbolicamente se expressa de modo mais insofismável e poderoso boa ilustração é o sistema indiano de extraficação em que os trabalhos de limpeza se dividem entre as castas sendo as baixas as que lidam com o lixo recaindo rigorosamente para a mais baixa de todas as tarefas de limpar as latrinas quem contrata uma faxineira diarista e uma empregada doméstica sabe perfeitamente que a função que a primeira mais detesta evitando ou rejeitando frequentemente de maneira enfática e a limpar o banheiro é especialmente a latrina da segunda o medo de poluição funciona apenas em uma direção que está no alto em princípio não poluir quem está embaixo os inferiores entretanto expurcam seus superiores por essa razão superiores e inferiores procuram manter-se meticulosamente afastados compreendam-se perfeitamente assim que os discursos sobre a poluição palavras inexistentes por sinal nos tempos medievais Jimbo em 1976 estejam sempre quase marcados por espírito de acusação acusar de impureza significar reivindicar a própria superioridade uma decorrência desse fato é que em lugar de denúncia social e politicamente o sentido das regras de pureza em vez de questionar pela raiz a sociedade de consumo responsabilizando radicalmente os industriais poluidores e os próprios consumidores que não deixam absolutamente de ter sua parte de responsabilidade os discursos de sanitárias pedagogos publicitários políticos etc direciona seus canhões injusta e exponencialmente contra os marginais em outras palavras apontam para os inferiores estes últimos se transformam por consequente em bodes expiratórios e passam a ser culpados dos perigosos que a impurificação comporta por este percurso irônico os desertos da sociedade se transformam em responsáveis pela sociedade dos desertos Latouche 1978 agora são eles que devem ser reprimidos esses carecidos educados são eles que devem ser policiados seus hábitos de limpeza sujeira são o que justifica a demanda por mais e mais ordem e acabam requerendo incessavelmente a presenção cada vez mais ativa do estado por efeito desta ironia acaba-se substituindo a polícia historicamente feita pelos habitats por um policiamento exercido sobre os moradores Guilame 1988 sob as boas intenções aparentemente inquestionáveis quanto à discriminação aqui como um pequeno laboratório para refletir sobre as questões mais amplas que estão perseguindo neste livro talvez seja possível usar algumas indagações no que concerne ao problema do lixo nas camadas de baixa renda nas populações menos favorecidas marginais carentes até que ponto persiste nelas nas culturas populares como as últimas em geral a serem totalmente conquistadas pela visão de mundo capitalista algo daquela estroçagem medieval com o universo que como sabemos ainda não foi extinta por inteiro mesmo nos países altamente desindustrializados da Europa até que ponto em vez de negatividade como ignorância irresponsabilidade carência educacional e assim por diante existiria nessas camadas uma vontade positiva e prazerosa de conveniência como o que para a cultura capitalista é de exemplo detestável até que ponto poderíamos reconhecer nelas uma resistência reniente contra a convenção que as cruzadas da modernidade lhes queriam impor até que ponto estaria prestes ou não contra a cultura capitalista industrial que lhes querem incutir por meio da educação das campanhas de esclarecimentos públicos dos meios de comunicação de massa e dos programas universitários ou governamentais de intervenções nas comunidades até que ponto se ia nessa população de um corpo ainda diferente de uma sensibilidade ainda distinta e diversa que ainda convive intensamente e sem grandes infortunios como aquilo que detestamos afinal esta convivência com o insuportável em populações medievais ou contemporâneas não é algo parecido com o que acontece com as crianças ao experimentarem prazer em brincar com lama lixo ou fezes até serem ensinadas pelas caras feias pelos tapas pelos castigos que lhe infringem os adultos até testar o que lhes fora agradável este relacionamento não significa automaticamente sem embargo que devemos sustentar a possibilidade de que as regras de poluição deixem de se aplicar nesses meios sociais elas existem também embora dirigindo assim contra outras pessoas com ênfase em outros domínios de experiências e atualizando-se em outras circunstâncias elas se fazem exprésentes produzindo hierarquias entre subalternos discriminando estabelecimentos os limites acusando um estudo ainda inédito sobre o lixo e sua significação entre moradores da Rocinha favela do Rio de Janeiro sugeriu aí também prevalecer uma lógica de acusação de impureza que resulta em que o impuro seja sempre o outro e que a periferia também tenha suas periferias ainda que tudo isso seja muito polêmico gostaria de chamar atenção para o fato de que em vez de atribuir a essas populações um menos seria interessante relativizar nossas próprias ideias de poluição nossas hierarquias e nossos valores talvez seja esta uma das melhores contribuições da antropologia para o estudo de nossas sensibilidades para o estudo para o estudo Legenda Adriana Zanotto 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 Contenção Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Terremotos Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo plano Legenda Adriana Zanotto 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 Amontoamento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Tais odores Legenda Adriana Zanotto 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 Que um povo limpo Legenda Adriana Zanotto 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 E enxultos Legenda Adriana Zanotto 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 Tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto